Boa tarde a todos, agradeço a presença aí das interessadas do projeto de lei, que é o projeto de ambulante, né, e depois desse projeto também deveria vir acompanhar mais a sessão da Câmara de Vereadores, que seja discutido não só o que é interesse do comércio, mas aqui é discutido o projeto de lei da comunidade inteira, né, e a gente convida a comunidade para participar da sessão. Então, meu amigo Paulista, seja bem-vindo aí. Invocando a proteção, Deus declara aberta a sessão. Solicita ao senhor secretário que faça as chamadas dos senhores vereadores. Carlos Henrique Carlos Dias, Diego Freitas de Quadros, Edenilson Schmidt, Vladimir Rocha, presente, Jeremia Chefe Teixeira, José Deuclides Nunes da Silveira, presente, Nora Lúcia Machado Klinger, José Alves da Silva, presente, Vera Regiane Braga dos Santos, está lido, presente. Constatada a existência de cor, declaro aberto o trabalho. Em cumprimento ao disposto à resolução 06-89, faremos agora a leitura de um trecho da Bíblia pelo vice-presidente vereador Oséias. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o senhor não imputa em maldade e em cujo espírito não engano. Está lido, Sr. Presidente. Solicito a assessora Jaqueline que faça as leituras das correspondências. Voto de condolências. A Câmara Municipal de Vereadores vem a público manifestar seu fundo pesar pelo passamento do Sr. Nelson Oliveira dos Santos, no dia 25 de novembro do corrente ano. Este ex-vereador desse Egrégia Casa Legislativo, nos sentimos incapazes de encontrar palavras de consolo para este momento de dor para os entes, mas desejamos expressar nosso profundo pesar pela morte do querido. Estamos rezando por ele, tendo a certeza de que fostes para junto do pai. Sentimos-nos também atingidos pela tristeza da família, a qual encaminhamos neste momento nossas condolências. Pedido de Providências nº 012-2013 Arroio do Sal, 25 de novembro de 2013 Excelentíssimo Sr. Luciano Pinto da Silva, Prefeito Municipal Sr. Prefeito, o vereador Carlos Henrique Cardoso Dias, pertencente à bancada do PTB, neste Legislativo, em conformidade com o artigo 198 do Regimento Interno, venho respeitosamente à presença da V. Exª, que através da Secretaria Municipal de Obras e Transportes, seja consertado os brinquedos da Praça da Igreja, no Balneário de Areias Brancas, em Arroio do Sal. A praça é propícia para a convivência e recreação dos seus usuários, porém, a falta de manutenção torna um espaço perigoso, principalmente para as crianças e para quem a frequenta. Sendo que tinha um par momento, desde já agradeço a atenção. Carlos Henrique Cardoso Dias, vereador do PTB Pedido de Providências nº 013, barra 2013 Arroio do Sal, 25 de novembro de 2013 Excelentíssimo Sr. Luciano Pinto da Silva, Prefeito Municipal Sr. Prefeito, o vereador Carlos Henrique Cardoso Dias, pertencente à bancada do PTB, neste Legislativo, em conformidade com o artigo 198 do Regimento Interno, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência que, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura, Pesca e Desenvolvimento, seja feita a capina e limpeza na Rua Telmo Gomes Bock, no Balneário de São Jorge, em Arroio do Sal. Tal solicitação prende-se ao fato de que a rua encontre-se tomada pelo mato, e possibilitando a passagem de pedestres e veículos. Sendo que tinha um par momento, desde já agradeço a atenção. Carlos Henrique Cardoso Dias, vereador do PTB Tupansi, Comunitária Legal Ofício 09, Barra 2013 Arroio do Sal, 25 de novembro de 2013 Sr. Presidente, vimos por meio deste solicitar o uso da tribuna nessa igreja-casa na sessão da próxima segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2013, a fim de comunicar à comunidade as ações atuais e futuras da situação comunitária Tupansi. Em tempo estaremos também anunciando a programação de verão da Rádio Comunitária Tupansi e destacando todos aqueles que acreditarem em nosso trabalho. Sem mais, para o momento, enovemos o voto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Pires, Presidente da Associação Comunitária Tupansi. Pedido de providências nº 010, Barra 2013 Arroio do Sal, 25 de novembro de 2013 Excelentíssimo Sr. Luciano Pinto da Silva, Prefeito Municipal Arroio do Sal Sr. Prefeito, o vereador Jeremias Schaefer Teixeira, pertencente à bancada do PDT, neste legislativo, veio muito respeitosamente à presença de vossa senhoria solicitar que, através da Secretaria Municipal de Obras e Transportes, deseja feito melhorias na Avenida Carlos Barbosa, no Balneário Arias Brancas, para que a mesa ofereça condições de entrada e saída de veículos até a beira da praia. O motivo de tal solicitação preenche ao fato de que esta avenida encontra-se em condições não apropriadas para uma boa trafegabilidade, principalmente porque esta é uma das únicas avenidas que dão acesso à praia, para que possa, se precisar, ali passar um carro ou até uma ambulância para prestar algum socorro. Solicitamos a maior brevidade possível na resolução deste. Certo ser bem-sucedido, subscreve-se apresentando protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Jeremias Schaefer Teixeira, vereador PDT. A Associação de Servidores Públicos de Arroio do Sal. Oficio 01 de 2013. Ilustríssima senhora Francielle Brocch, diretora da Câmara Municipal Jair Pereira Fernandes. Venho, através desta, solicitar a cedência do plenário da Câmara, para a Assembleia que realizasse, dia 27 de novembro de 2013, no seguinte horário, 19h30, quarta-feira, para tratar de assuntos pertinentes a esta entidade. Sem mais, para o momento, agradeço a solicitação presente. Arroio do Sal, 22 de novembro de 2013. Norvaldo Souza da Silva. Presidente. Salide, senhor presidente. Passamos nesse momento ao espaço de oradores. Os nove vereadores, põe de dez minutos. Primeiro vereador escrito é o vereador Diego Petisco, vereador do PT. Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores e vereadoras, Rádio Tupansi, e nossa colega, Tavessi Arrimar. Primeiramente, eu venho trazer aqui alguma resposta, na qual a semana passada eu passei, que ia fazer um pedido para a abertura, um espaço junto ao piquenique, para assim executar, ter chance de colocar uma rede elétrica lá. Nós fizemos melhor. Eu e a vereadora Nora, fomos até Porto Alegre, junto à CED, falarmos diretamente com o diretor. De onde, junto com ele e demais colegas, posso dizer assim que, como vereador, sou eu também um colega sério. Estava lá junto a ele o Carlos Santini, do Departamento de Recuperação e Receita, que é um dos responsáveis por essas redes clandestinas e normatização, e o chefe do Departamento de Projetos, Cleverton Bernardes. Então, eu venho aqui fazer uma notícia boa, junto com a colega Nora, que aquele pessoal pode ter esperança sim. A situação agora, dependendo de algumas assinaturas ou até responsabilidades, mas na qual, no longo dos trâmites do mês, é para nós termos todas elas indefinidas. Então, fica aqui o meu agradecimento à vereadora Nora também, que se esforçou, eu acho que é muito importante, eu acho que a gente correr atrás daquilo que o povo realmente quer. Eu sou contrário àquela situação de aproveitar de pessoas para fazer uma média de troca. Então, isso aí eu estou mostrando que o caminho para as coisas acontecerem existe. Basta a gente correr atrás. E outro exemplo disso, está aí os comerciantes. Se vocês querem realmente solução, se unam e vão em busca, porque não é nós vereadores que vamos dar solução para vocês. Vocês vão trazer a solução e nós apenas vamos votar e procurar os direitos. Agora, voltando aos pedidos que eu fiz na semana passada, conforme o jogador Guth já me esclareceu, sobre as praças. O jogador Guth, eu acho que realmente lá ficou ótimo, só que nós temos também a praça do CTG, que é um lugar que nós temos as crianças carentes, no maior bairro com crianças carentes ali, e a praça realmente não tem condições. Então, fica aqui a minha solicitação junto ao nosso executivo, que dê uma analisada, dê uma olhada, porque ali não é veraneio, ali é a situação de inverno e verão. Então, aquelas crianças ali, elas merecem um pouco melhor de construção de vida, até porque a gente sabe que não tem muito o que se fazer na rua de sal por enquanto. Acho que a gente tem que buscar realmente alguma benfeitoria para essas crianças. E é preferível que estejam em uma praça brincando do que apontando no meio da rua. Então, fica só essa solicitação. Só partezinha, vereador, só para te ajudar aí. Eu estive conversando hoje mesmo, eu estive com o Maicon e com o Padilha, a proposta é para fazer todas as praças, é para revisar todas as praças até o final do ano e deixar em condições para as pessoas poderem usufruir. Então tá, galera, Guth, muito obrigado pela informação, até porque o Guth, como vereador da situação, e do Executivo, fica mais fácil ter acesso a essas situações, na qual não concordo, acho que isso aí teria que ser passado a todos, mas fica assim, muito obrigado. Também vou falar um pouco aqui, que esse projeto de lei 080, realmente, houve umas rainhuras, porque a gente viu que um projeto onde se solicitava um ambulante a ter somente o título de eleitor, não podia dar identidade do PS, o título de eleitor, fica complicado, acho que seria como se ele só tivesse valor se tivesse o seu voto. Mas eu acho que está sendo acertado, está tentando emendas aí hoje, então, acho que vocês podem acreditar que o projeto, com certeza, acho que será votado, não digo que hoje, mas será votado, porém, a minha preocupação é será que vai atingir o objetivo de vocês, porque o objetivo de vocês é que as coisas aconteçam. E sem fiscalização, eu sou bem sincero, eu torço por vocês, mas a gente sabe que sem fiscalização vai ser difícil de segurar. Não adianta nós inventarmos leis, nós saímos com vontade de leis, chegar lá no final, não foram cumpridas essas leis. Então, acho que você tem que ficar à par da situação e cobrar, cobrar realmente que as coisas aconteçam conforme está sendo colocado no projeto aqui. Então, eu, neste momento, venho aqui, pedir para vocês que continuem assim, continuem unidos, e busquem o direito de vocês, porque essa batalha não vai terminar aqui. pode ter certeza disso. Também, venho aproveitar o meu espaço para dizer que nós tivemos aí uma votação interna do nosso partido, e já temos aí um líder assumindo, a partir de agora, a nova diretoria do nosso partido, que é a do PT, e contamos com essa pessoa, esse companheiro, para mantermos uma liderança junto ao estado do Rio Grande do Sul, e levarmos mais uma vez esse partido para frente. A gente sabe que, assim como o nosso partido, tem vários outros, e eu não estou aqui para julgar nenhum deles, porque cada um tem o seu objetivo, cada um tem as suas lideranças, e todos eles, com certeza, tem o lado bom, tem o lado ruim, a gente sabe disso, só que a gente pede aqui que dê uma analisada em tudo o que está acontecendo, e realmente reflita, será que tudo o que está acontecendo em nosso município, em nosso estado, em nosso país, e faça a melhor escolha. Seriam essas minhas palavras, e muito obrigado. O nosso vereador escrito é o vereador Ruti. Ah, não, o vereador Jarei, então, trocou. O vereador também tem 10 minutos, o vereador do PDT. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a mesa, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente no plenário, amigos da TV CRMA, e ouvintes da rádio Tupansi. Senhor presidente, nós temos um projeto que já foi debatido de manhã, que é de extrema importância, que é a respeito do projeto dos ambulantes na rua, onde eu estou entrando nesta casa com um projeto de indicação, senhor presidente, para... Eu vou ler o projeto de indicação, que não deu espaço para o protocolar, mas será patrocolado nesta casa, para ter o conhecimento junto ao prefeito municipal. Estou submetendo a apriação do projeto plenário nos termos dos artigos 194 do RI desta casa legislativa, na presente indicação, sugerindo ao senhor prefeito municipal para que seja feita a contratação de um número maior de fiscais para a melhor fiscalização dos vendedores ambulantes, que tem um número muito grande na temporada de Vinaray. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, estou colocando o referido projeto de indicação para a apriação da aprovação dos nobres edis, sendo que considero referida a indicação extrema importância para o nosso município, principalmente, como se trata do assunto tão polêmico. Tenho certeza que com a fiscalização mais presente, vamos conseguir eliminar esse grande problema que acontece em nossa cidade na temporada de verão. pois esses vendedores ambulantes que vêm para a nossa cidade nesse período acabam bulando a nossa lei, não só com uma fiscação de poucas pessoas que vamos conseguir resolver esse problema. Como eu já falei semana passada nessa tribuna, é um projeto bem complexo, onde já sabemos já informações e já temos pessoas que vão entrar na justiça dos ambulantes para derrubar esse projeto. Então, é um projeto que está nesta casa, então, se for derrubado esse projeto, se uma pessoa entrar na justiça e conseguir ser derrubado o projeto, já que o parecer não é tão favorável a esse projeto, porque é um direito de ir e vir, e eles também têm os direitos, mas nós também sabemos dos nossos compromissos com nossos comerciantes aqui locais, então, eu vou mandar esse projeto de indicação para o prefeito municipal, pedindo maior fiscalização, maior número de fiscal na rua, porque eu já tenho um projeto que foi aprovado por essa casa no ano retrasado, ano passado, não me falo na memória, aonde delimita os espaços para esses ambulantes, aonde eles podem e não podem ficar, mas isso praticamente não acontece no verão, porque a gente vê eles sempre nos lugares onde eles não podem ficar, então com maior fiscalização, mas não como eu falei na semana passada aqui na tribuna, não como as pessoas que não são tão fortes fisicamente como eu, uma pessoa mais fraca, mas pessoas fortes que vão botar respeito e vão botar dignidade e vão botar e mandar eles ficar no lugar onde eles devem ficar e isso vai beneficiar também os nossos comerciantes aqui locais, então, eu vou para, esse projeto vai entrar semana que vem, é um projeto é um projeto bem complicado, então provavelmente não vai ser aprovado hoje, vai ser um projeto que vai semana que vem, porque tem várias emendas também dos vereadores e colegas dessa casa, cada um sugerindo uma ideia e recebendo os telefonemas de vários de comerciantes, de ambulantes e até de advogados recebendo ligações, mas então, vamos deixar bem claro que a gente somos a favor sim da nossa comunidade, e vamos entrar com um projeto e eu vou fazer uma reunião com o senhor prefeito como já tivemos aqui de manhã quando eu cobrei muito do secretário Juscelet que faltava mesmo era fiscalização, se tivesse fiscalização nós já não estaria acontecendo o que está acontecendo hoje, então falta fiscalização do nosso município e temos que colocar sim, pessoas qualificadas que botem respeito nesses ambulantes porque nós sabemos também que tem, pega um um ambulante só pega licença para os 3 ou 4 ou 5 isso aí é inaceitável é inaceitável um ambulante só pegar licença para os 4 ou 5 isso aí é inaceitável e a gente sabemos que acontece isso então eu deixo essas palavras e também quero dizer que estou com a chapa de votação está feita a minha chapa de votação está feita a chapa número 1 é o presidente é o vereador Jeremias chefe Teixeira do PDT José Deuclides Nunes da Silveira vereador é o vice-presidente Oséias da Silva primeiro secretário e Valdemir Rocha segundo secretário a chapa número 1 já está feita para a eleição da semana que vem então eu quero agradecer também a todos os companheiros dessa casa que estão me ajudando que estão me dando esse aval de confiança para que eu venha ser o presidente dessa casa a partir do ano que vem e deixar bem claro que eu quero fazer um trabalho de transparência um trabalho de mudar um pouco o sistema da câmara eu não digo mas sim para a população eu tenho umas ideias que estou de para dentro junto com os colegas vereadores de nós tentar levar a câmara de vereadores para as comunidades não ficar só vinculado aqui no nosso município mas também ter algumas sessões nos bairros e nas praias vizinhas porque muitas delas não conhecem não tem como lá na rondinha na roi seco praia azul enfim para lá da rondinha nós não temos rádio tupancinha peguemos a rádio então nós temos muito pouco acesso do que está acontecendo no meio político no meio do arroz de sal então eu deixo essas palavras e também quero dizer que protocolei junto nessa casa junto com o abaixo-assinado aproveitando que o prefeito municipal está fazendo arrumação de praças que não esqueça da praça na praia azul em frente à igreja da Assembleia de Deus onde tem mais de 70 pessoas que é assinado abaixo-assinado para que seja arrumada a praça em frente à igreja da Assembleia de Deus na praia azul onde a comunidade lá é uma comunidade carente mas também na carência também há dignidade há pessoas muito dignas que moram naquela na vila da praia azul que a gente chama então eu digo essas palavras porque são palavras do povo é o povo que que vai atrás do vereador Jereu o vereador Lá da Rondinha então o vereador que tem que estar atuante nessa casa então tem que mostrar trabalho então fiz um abaixo-assinado junto com a comunidade estou protocolando enviando ao prefeito municipal para que lá seja feita essa praça também deixar aqui que eu já falei semana passada da emenda retrasada da emenda do Enio Bass acho que já está para chegar nessa casa na construção um grande deputado federal aonde que já mandou para o município de Arroi de Sal várias emendas entre elas a emenda do ginásio da Rondinha Nova a emenda da praça que será feita na praça lá da onde tinha o antigo galpão na praça da Rondinha Nova e agora uma emenda para a construção de um ginásio lá no colégio São Salvador de Mello no Boné Atlântico então é um vereador presente é um vereador do PDT logicamente que a gente tem um vínculo familiar muito grande já que ele é casado com uma prima aqui de Três Cachoeiras a Margem e a gente tem um grande vínculo já que é vínculo político e eu tenho conseguido para o município de Arroi de Sal como eu já falei nessa casa e nessa tribuna que eu tenho uma meta de emendas para o nosso município que é um milhão de reais um milhão de reais eu quero trazer de emendas parlamentares para o nosso município de Arroi de Sal então eu quero parabenizar o deputado federal Enio Bassi só que ele não vai não vai ir mais na campanha que vem como deputado federal mas sim como deputado estadual vou ter um grande problema porque vou ter vou estar disputando votos com um grande Ciro Simone um grande deputado da saúde do nosso município muito obrigado Sr. Presidente gostaria em respeito do falecimento do grande amigo nosso grande vereador no município de Arroi de Sal que também foi vereador em 1996 ano 2000 e como não pedi no primeiro minuto que abriu a sessão foi uma falha minha gostaria de pedir um minuto de silêncio em homenagem posta ao Nelson que foi vereador nesse município de Arroi de Sal então a partir desse momento eu peço um minuto de silêncio em homenagem ao grande vereador e o grande amigo grande pai de família que foi no município de Arroi de Sal que também pertence ao PMDB vereador do PMDB toda a sua família todos os seus amigos com certeza deixou um laço de saudade de muitas coisas boas pelo município e a sua família que foi no município de Arroi de Sal que foi no município de Arroi de Sal então já iniciamos a sessão da Câmara de Vereadores no município de Arroi de Sal próximo vereador de escrita é o vereador José Deuclides no vereador Cridão do partido da solidariedade SDD partido número 77 e você já sabe que na próxima eleição sobre a voto vota no SDD partido 77 vamos divulgar o número a palavra do vereador Cridão senhor presidente demais membros da mesa vereadores vereadores agradecer a presença do ex-vereador Toninho presidente da PP presidente Gui demais pessoas que nos assistem ouvinte da Rádio do Pancinho também da TV sem remar para iniciar quero desejar meus votos de condolência à família do Nelson do Laveira da da Rondinha foi vereador nessa casa também que Deus obtenha ele no melhor lugar e foi uma pessoa que prestou trabalho para a nossa cidade família seriam meus votos a todos da família estive conversando essa tarde aqui com com Rodrigo Clipper garoto filho do do nosso primeiro diretor da câmara municipal das participações que ele está tendo nos campeonatos de jiu-jitsu a nível de estado Brasil participando forte que a gente a gente não consegue conversar com os amigos e também buscar toda a informação eu me encontrei com ele aqui na câmara e comecei a me conversar com as estadas e não estou participando estou muito contente ele participou no campeonato brasileiro foi campeão participou em gramado foi campeão onde tinha 900 participantes participou do campeonato catarinense onde existia onde tinha 600 participantes foi campeão participou participou vai participar também na Europa vai viajar para a Europa participar desse campeonato também então é um garoto novo e que nós temos que buscar alguma coisa que possa dar um incentivo para esse garoto pelo trabalho que ele está representando o nosso arroz do sal a esse Brasil a fora já me coloquei à disposição dele porque eu posso ajudar temos aí a sua disposição Rodrigo está nos ouvindo também tenho é colocar aqui nesse momento a nossa programação do CTG em com distância onde sou patrão e tenho uma equipe de patrocinagem competente conhece o trabalho onde iniciando buscar fazer um resgate daquelas pessoas que já participaram mais no CTG aonde acontecia concursos de prenda de peões em 2001 e 2002 quando fui patrão primeira vez tive a honra e um trabalho junto com o meu diretor artístico que era o meu mano Valdemar que foi patrão várias vezes no CTG participamos em várias programações do CTG e aonde buscamos em várias participações na Jair e na Terceira e também na região colocar aquelas pessoas que participaram em primeiros lugares e aonde veio grandes programação artística para dentro do CTG com as invernadas que participavam buscando as pessoas para ser parceiro da nossa diretoria convidamos a nossa patronagem convidou o Matheus Zazetti para ser na área social artística e o Gilberto Broca e a namorada o Gilberto participa já da aula de dança para as invernadas onde está muito bem e convidamos também a Daniela que participou também várias vezes de concurso para fazer um concurso de prendas de prendas no CTG agora que aconteceu na quinta-feira juvenil adulto juvenil também adulto na quinta-feira sexta-feira tivemos o resultado porque tinha usurado de Tramandaí da vila São João terra de areia foi feita a programação um carreteiro nós buscamos a doação pessoal um do a carne outro arroz outra salada onde foi entrega as faixas para os colocados adulto em primeiro lugar ficou a Franciele a esposa a filha da 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 Tadeu Peão em primeiro lugar foi o menino filho do Hélio Santos primo do vereador José num outro meu espaço eu vou citar o nome dos outros meninos porque eu não anotei aqui e me falhei não estou me lembrando quem foi os outros teve as prendinhas mirim também que tiveram a receber as faixas aquelas prendas que passaram pelo CTG estava ali para receber uma lembrança estava a menina do Vica que foi também que participou anos atrás recebeu estava Jaina Vargas recebeu também aquela lembrança de quando ela participou olha foi uma programação com sucesso na programação aonde participou mais de 220 pessoas estava presente o vereador Carlos também o secretário Juscelet eu sei que a gente sabe que é corrido cada um tem os seus compromissos uns com a família outros com o seu trabalho mas quero dizer que estou muito contente vamos se organizar para a próxima nós ter mais participação nós vereadores o carreteiro foi 5 reais por pessoa e esse recurso já é para aquelas prendinhas que preciso comprar as suas pichas os pinhões e as prendas falando em programação do CTG também estivemos o torneio dos novilho que é uma programação que sempre é nessa data foi um sucesso também aonde aconteceu 568 inscrição ontem quando terminou era meia noite exata dialogou com o meu presidente aonde o peão que foi campeão tinha várias modalidades ele jogou 42 armadas sem errar nenhuma filho do neto Gilberto Palinho ali do filho Everton ali da Roteixeira demais colega de Toros de Osório tinha gente de São Francisco de Gravataí então acho que as programações do CTG temos fazendo a nossa parte como eu tenho outra parte eu vou concluir para os outros seria a minha colocação seria muito obrigado o próximo vereador escrito o vereador Carlos Dias vereador do PTB o vereador também dispõe de 10 minutos aos atribunas cumprimentar também eu ex-presidente do PDT senhor Nilton e o atual presidente do PP Antônio Valim também ex-vereador seja bem-vindo também lá o vice-presidente do PSP PSB senhor presidente demais vereadores e vereadoras público presente aqui nosso ouvinte da nossa rádio comunitária Tupansi nossa TV Sérgio Mar senhor presidente quero iniciar também dando meus votos de condolência a toda a família senhor Nelson Nelson Oliveira infelizmente faleceu um amigo da gente uma pessoa nascida e criada em nosso município onde eu estava conversando agora a tarde com a minha mãe e ela me disse que ela tinha sido o madrinha de casamento dela do seu Nelson com a sua esposa e 41 anos de casamento até por sinal meu primo o filho deles o Jefferson a gente fica muito sentido por essa perda infelizmente nosso município estamos perdendo tanta gente boa mas ao mesmo tempo a gente sabe que está indo para o lado de Deus e vai ser muito bem recebido por Deus lá em cima senhor presidente o primeiro assunto de hoje é a rotatória aquela rotatória que foi feita ali na nossa CIS Brasil com a Alegrete aquilo ali é muito preocupante a expectativa de nós todos e de quem fez é de que melhore o trânsito e essa é realmente a expectativa de que melhore mas a princípio ela está sendo muito preocupante é só ficar parada ali na esquina ali um tempo para ver como é que está o funcionamento porque toda a nossa comunidade os nossos veranistas são acostumados que a nossa CIS Brasil é preferencial tu sobe desce CIS Brasil ninguém para porque sempre foi preferencial e é preferencial mas numa rotatória a rotatória é a preferência é de quem chega primeiro na rotatória mas como o código de trânsito brasileiro também é um pouco confuso eu até peguei aqui pela internet segundo o código de trânsito brasileiro quando veículos cruzarem em uma rotatória desde que não haja sinalização e não há sinalização ali o veículo que estiver circulando por ela tem preferência ou seja o veículo que chegou primeiro na rotatória tem preferência não interessa se está vindo da areiais brancos para a rua de sal ou se está na CIS Brasil subindo ou descendo quem chegar primeiro tem a preferência mas se você estiver vindo do lado da areiais brancas para cá e você chegar e só porque chegou na frente chegar e entrar quem vem na CIS Brasil não vai parar vai bater porque os carros que estão passando na CIS Brasil estão passando direto então eu acho que está na hora de botar uma plaquinha ali para esclarecer porque todo mundo já tirou a carteira há muitos e muitos anos quem fez agora há pouco tempo sabe exatamente como é mas muitas pessoas e a gente não cumpre muito as regras a gente simplesmente quer ser o mais rápido possível mais objetivo então tem que haver ali sim uma sinalização porque senão vai haver acidentes acidentes com danos de materiais e talvez até um problema de saúde porque um acidente nunca nunca traz coisa boa outra pergunta que eu deixo no ar é como é que um caminhão vai conseguir descarregar alguma mercadoria na rua Independência que é a rua do lado do Benção porque não pode andar no Assis Brasil não pode agora botar uma placa porquinha para lá da José Vainerviana na Avenida Torres eu acho que não pode seguir caminhando em direção no Assis Brasil então o caminhão é obrigado a dobrar direita ou esquerda a Independência só vai não vem então não tem como um caminhão entrar ali ficou meio confuso eu acho que tem que dar uma esclarecida porque pode trazer acidentes e os comércios que tem ali sorveteria tem algumas lojas ali que vai ter dificuldade para receber esse material então tem que dar uma olhada nesse sentido porque o verão está aí tem que ser tudo bem caprichado Sr. Presidente eu também fiz um pedido de providências para uma praça na Areas Brancas que está tirada tudo lá tudo desmontado faz tempo e por coincidência hoje o vereador Jeremias e não sei se foi o Cridão o Diego também pediu uma arrumação nas praças realmente as nossas praças estão todas abandonadas aqui a da Vila das Flores também não está grande coisa e então o Guti disse que vão ficar todas prontas até o verão eu acho difícil porque o tempo verão está aí mais 20 dias verão mas vamos torcer vamos deixar aqui a cobrança para que realmente isso aconteça porque tem que haver uma melhora nesse sentido eu quero aproveitar também para aproveitar aqui para parabenizar aqui o Beto o Beto Brock e a Daniela o vereador Cridão que é o patrão do CTG pelo jantar lá pela lembrança das pessoas que já fizeram pela cultura pela tradição do nosso CTG aqui do nosso município acho que isso é muito importante eu até achei meio constrangedor foi a falta de várias várias pessoas que foram lembradas para receber um buquê de flores para receber um brinde e não compareceram mas foi bastante realmente bastante eu sei que foram convidados eu vi eles falando nome por nome e eu acho que o nosso povo tem sim que participar mais dessas questões é importante é uma lembrança foi um trabalho de toda a patronagem e as pessoas tem que valorizar isso porque quando não somos lembrados criticamos e quando somos lembrados não participamos então eu não sei o que nós queremos temos que achar um denominador comum para contentar todos preocupação importante é o senhor presidente com a capina a licitação até agora não saiu e a capina não iniciou o verão está aí hoje é dia 25 20, 30 dias para o nosso verão e nada da capina aí as pessoas vêm a nós vereadores reclamar a gente não tem o poder para mandar fazer a gente perde faz um pedido de providência vai até o secretário mas está muito atrasado e é muita coisa e eu não entendo porque não porque a nossa arrecadação sempre superou ano a ano esse ano batendo uns 32 milhões mesmo que não atinja os 32 que dê 31 não é motivo para atrasar tanto nesse sentido porque esse é serviço básico é serviço básico que tem que ser feito para o nosso veranista porque vai chegar aqui o Natal até o dia 10 de janeiro e aquele descontínuo do PTU todo o executivo quer que pague o PTU vai pagar o PTU para ter desconto mas é contrapartida do nosso veranista que é simplesmente o básico a limpeza as vias públicas em condições o asfalto e a capina a limpeza porque o demais ele faz por conta e infelizmente está atrasado e isso isso não é bom isso é preocupante isso nos deixa um pouco entristecido mas fazer o que? senhor presidente tem aqui o projeto de lei 080 o vereador ele já debatou bastante o vereador eu acredito que o projeto vai ficar bom assim foi feito duas emendas eu acho que o projeto vai melhorar porque vai deixar de ser inconstitucional e agora sim pode ser votado eu acredito que o projeto vai ser votado hoje só que é preciso que as pessoas saibam que o projeto ele ele não proíbe a venda desses artigos ele simplesmente ele determina que o executivo não deixe vender mas se o executivo quiser dar licença o executivo pode dar licença para que os comerciantes ambulantes saiam a vender então é só para a comunidade ficar sabendo são vários itens eu acho que essa é a melhor solução porque nunca foi respeitado os outros projetos de lei não existe fiscalização não vai mudar vai ser dessa maneira então eu acho que a solução é cortar na carne cortar na raiz mesmo seria isso senhor presidente agradeço o meu espaço não havendo mais vereador escrito passando nesse momento a ordem de dia em discussão e votação veto ao projeto de lei no 040 barra 2013 solicito que a assessora Jacqueline faça a leitura do veto e dos seus pareceres uma palavra aí a nossa assessora Jacqueline gabinete do prefeito arroio do sal 24 de outubro de 2013 ofício número 105 de 2013 excelentíssimo senhor Vladimir Rocha vereador presidente senhor presidente comunica vossa excelência que escudado na lei orgânica municipal decidir vetar integralmente o projeto de lei número 040 barra 2013 de autoria do legislativo municipal que dispõe sobre a inserção de mensagem educativa relativa à preservação ambiental e material impresso no município de Rui do Sal com base nas inclusões razões de veto submetendo novamente a precessão desse legislativo comissão de constituição e justiça parecer analisando o parecer jurídico e a explanação feita pelo senhor prefeito essa comissão é pela manutenção do veto arroio do sal 25 de novembro de 2013 parecer jurídico senhor presidente senhor prefeito municipal vetou totalmente o projeto de lei de autoria da vereadora Ana Lúcia Machado Clínquifos visto que cabem estritamente ao poder executivo estabelecer os atos que organizam o funcionamento da administração pública o veto foi oposto ao comunicado no prazo legal a tramitação do projeto terá que atender ao artigo 176 seguintes do regimento interno que a comissão de constituição e justiça externa se aparecer por fim cabe as vossas excelências derrubar ou manter o veto quanto as formalidades o projeto encontra-se regular pelo que submeta a discussão e posteriormente votação plenária este é o parecer com ressalva dos que mais sabem salida senhor presidente colocam em discussão o referido veto algum vereador gostaria de discutir o referido veto uma palavra a vereadora Nora vereadora do PT tem 3 minutos para discutir o referido veto senhor presidente colegas vereadores vereadora comunidade que aqui nos assiste mais uma vez eu estou acostumada ao terceiro projeto que o prefeito veta na íntegra não vejo sentido até porque são frases educativas nos materiais escritos na questão ambiental é um projeto que poderia simplesmente ser votado porque nós acreditamos que a educação ela é um caminho importante para os nossos adolescentes adolescentes nossas crianças e para o nosso povo ali na feira tem uma placa educativa e a partir do momento que ela esteve lá foi diminuiu a quantidade de lixo e gostaria de dizer que está no plano diretor o plano diretor que é a nossa lei maior onde organiza a cidade está a proposta de mensagens educativas mas é lamentável que a política partidária ela se sobrepõe a questão de um projeto maior de cidade que a gente vem buscando cada vez mais mas eu espero que os colegas vereadores que a vereadora derruba esse veto e com certeza para a cidade vai ser melhor para os nossos jovens as nossas crianças o nosso povo então era isso seu presidente que eu tinha a dizer mas algum vereador gostaria de discutir o veto não tendo quem queira discutir o veto coloco o referido o veto em votação os oradores favoráveis permanecem sentados se for o contrário se levanta não é? então o veto está derrubado isso aí dois, três, quatro e eu decido pela base do governo então o projeto está derrubado está esclarecido? quatro votos cinco a quatro dá cinco? sim foi favorável ao veto favorável ao veto temos cinco contra quatro quem votou a favor quem foi votou a favor do veto foi o vereador Diego o vereador Carlos Dias contra ah, contra o veto está certo tem que votar meu voto é a favor do governo sim mas está discutido quem votou a favor do veto foi eu que decido como presidente dessa casa que empatou quando se empata é o presidente que vota e o voto a favor em primeira discussão projeto de lei 076 barra 2003 do poder executivo solicito assessora que faça a leitura do referido projeto o projeto é isso projeto de lei municipal número 076 barra 2013 crio o cargo de assessor especial de segurança no quadro dos servidores do município e altera a tabela do artigo 18 da lei número 2.155 de 29 de julho de 2013 salido senhor presidente isso aí em primeira discussão algum vereador gostaria de discutir projeto então a palavra do vereador do PDT tem 3 minutos para se atingir no projeto senhor presidente é um projeto que já está até em tramitações aí no nosso município onde o seu coronel castelhano já está se trabalhando já como bombeiro voluntário onde nós temos um colega dessa casa também que participa que é o presidente da casa o vereador Teia onde que até também já foram comprados os uniformes o uniforme laranja os uniformes só para te ajudar o uniforme foi ganhado pelos copos de bombeiros e parece que foi de Bento Gonçalves Bento Gonçalves ou Veribaldi é uma doação que quem conseguiu para nós também foi o Castro eu vi no Face estava muito bonito muito bacana então é um projeto que já está em tramitação acho que só vai beneficiar nossa comunidade e no verão já vai ter mais uma mais uma guarnição que a gente vamos falar assim mais os bombeiros voluntários trabalhando na nossa segurança do nosso município aonde nós sabemos a demanda também que acontece no verão em assaltos em tudo mas eles vão estar fardados vão botar um pouco mais de respeito também para a cidade para que tudo venha a correr bem e que todos venham a ganhar nesse verão com o nosso município então já que o projeto é de importância eu peço que vai a votação a esta noite obrigado senhor presidente mais algum vereador gostaria de discutir o referido projeto então esse projeto que primeiro eu vou perguntar os líderes depois eu vou ver se esse projeto já tem todos os pareceres jurídicos tem todos os pareceres eu vou perguntar para os líderes e daí se os líderes todos concordarem com o projeto para a votação aí eu vou pedir para ler os pareceres tá bom projeto convida a vereadora Rejane se ela é de acordo com o projeto da votação hoje vereadora do PT vereador que pediu vereador queridão sim vereador Oséias sim eu gostaria que se fosse a sessão Jaqueline Deus pareceres jurídicos com a juntada da estimativa do impacto orçamentário o projeto estará regular pelo que submeta a discussão e posterior votação por vossa excelência este é o parecer jurídico com ressalvas nos que mais sabem só para ficar claro que já temos o impacto também Comissão de Constituição e Justiça analisando o parecer jurídico e o projeto essa comissão é pela constitucionalidade do projeto Comissão de Finanças e Orçamentos analisando o projeto e o parecer jurídico o presente projeto tem o objetivo de criar um cargo de assessor especial de segurança referido o projeto encontra-se correto junto ao impacto orçamentário financeiro Salide senhor presidente Coloco em discussão o vereador Carlos Dias discutiu o referido o projeto o vereador também tem três minutos para ser ateu o projeto senhor presidente senhor presidente e mais vereadores e vereadoras nossos ouvintes nossos nossa plateia nossos ouvintes da rádio comunitária do Pão Sim TV Saimar senhor presidente esse projeto criando esse cargo é onde se inicia tudo para a guarda municipal porque aqui diz aqui com experiência ganha bem só gostaria que fosse para todos mas está criando mais um cargo é uma despesa certa mas na área da segurança pública assim como na área da saúde educação não se questiona a gente tem que aprovar porque é importante só eu espero que dentro desse ano próximo ano 2014 que seja criada a guarda municipal porque ele vai fazer todos os projetos vai fazer todo o intercâmbio para que haja a guarda municipal porque senão a gente vai ficar durante 1, 2, 3, 4 anos pagando um funcionário em alto valor para não fazer nada e aí não adianta então está dado o pontapé inicial para a guarda municipal que foi prometida 4 anos atrás foi reprometida agora nessa eleição passada e hoje com esse projeto sendo votado é o pontapé inicial para que seja criada a guarda municipal e eu espero que todos nós olhadores a partir do ano que vem vamos dar um tempo logicamente deixar o castelo que diz o gerê trabalhar mas lá para o meio do ano em diante a gente começa a cobrar para que realmente aconteça porque senão nós vamos jogar um salário alto todos os meses sem função aí não adianta então a gente vai aprovar hoje mas a gente tem que cobrar nos próximos meses só para concluir o vereador eu vou usar o espaço só para dizer para o vereador que já está sendo bem não é bem pago mas já está trabalhando já criou-se o corpo de bombeiro voluntário e dizer a respeito da guarda municipal já foi discutido não é em 2014 será assim em 2015 com certeza absoluta será efetivada a guarda municipal no município de Arroiçal em 2015 que tem agora o orçamento desse ano que contabiliza com 2014 com um novo orçamento que será contabilizado o dinheiro mas em 2015 a guarda municipal em Arroiçal com certeza absoluta estará no município de Arroiçal coisa boa antes de tarde do que nunca palavra do vereador queridão o vereador tem três minutos também senhor presidente tem mais minutos da mesa vereadores vereadoras é um projeto bastante importante está já na casa é mais de um mês porque eu não estava estudando e também o Jovani estava muito atarefado e não tinha vindo ainda o impacto financeiro e está na hora sim de nós buscar pessoas que tenha conhecimento está aqui o meu compadre Fernando que trabalha na área trabalha na área da segurança e com certeza uma pessoa que tem responsabilidade e conhecimento poderia sim fazer parte também dessa equipe que está sendo montada para a gente buscar o corpo de bombeiro buscar uma guarda municipal pessoas que são da área quero deixar bem claro que a guarda municipal as pessoas não podem ficar entendendo as colocações do vereador ou de uma vereadora que a guarda municipal vai botar a guarda na rua trabalhar não a guarda municipal ela ela vai ajudar sim a segurança mas a guarda municipal é para os prédios públicos dali ele pode simplesmente entrar em contato com a polícia militar com a civil ele não vai andar assim passando na rua que nem um soldado da brigada militar então tem dois pés de uma medida é importante precisamos ter porque é mais segurança e está dando o primeiro passo eu acho que da guarda municipal para 2014 2015 a rua de salva está de parabéns porque nós vamos melhorar muito a nossa segurança se buscar as pessoas que tenham conhecimento a gente faz parte também eu estou sempre junto ali com o Castelhano entrei agora nas reuniões com eles ali eu vou concluir presidente assim como o vereador Vladimir vai fazer parte também do corpo de bombeiro voluntário isso nós vereadores temos que dar as mãos e fazer o nosso trabalho teremos a nossa colocação muito obrigado mais algum vereador? a palavra é o vereador o vereador também tem 3 minutos o vereador do PDT 18 horas e 5 minutos no município de Arroi seu presidente os demais membros da mesa os vereadores as vereadoras nossa parceira Adito Bonci TV Serra Mar em nome da Vera que hoje está aqui representando os comerciantes local eu saudo a todos nos presentes bom esse projeto é um projeto importante tão importante que já se está trabalhando em cima de algumas questões como corpo de bombeiro aí o vereador Vladimir Teia levantou no início do ano a questão a situação de correr atrás de buscar arrumando parcerias foi feito algumas reuniões com o coordenador na geral o coronel Guido e assim fosse tomando um rumo para nós se tudo ajudar até a temporada e nós já ter implantado alguma coisa na área de escuro de bombeiro que eu vejo aqui de extrema importância nós ficamos aí a 30 e poucos quilômetros de torça a 20 e algum quase 30 de terra de areia então eu acho que já está mais que na hora de nós ser contemplado aí como corpo de bombeiros mas para isso tem que ter meia força de vontade da administração e também dos voluntários né vereador Teia onde o vereador Teia está de parabéns que faz parte são quantos hoje eu acho que em torno de 16 pelo que eu me passava 16 voluntários então vejam bem é um número já bom para se iniciar um trabalho de prevenção e tudo mais seria essa as minhas considerações mais algum vereador escrito vereador Oséas depois a vereadora Nora também vai usar o espaço também senhor presidente membros da mesa os ouvintes da Rádio Tupancita TVC Remar vereadores vereadoras e comunidade aqui presente um projeto também importante e um projeto que que contempla dando a criação assessor especial de segurança iniciando com padrão 8 e nós nesse momento estamos realmente iniciando esse processo esse ano muito se falou em segurança tivemos algumas reuniões alguns comerciantes que todos sabem que no começo do ano ali tivemos vários problemas em segurança pública muito se levantou muito se falou e estamos criando esse cargo onde que vai ser criado ser aprovado nessa tarde vamos cobrar sim porque sabemos que é uma questão quando fala em segurança que devemos cobrar uma criação do Corvo de Bombeiros do Antário o senhor Guido Pedroso comandante já veio eu vejo umas 5 vezes aqui em Rua de Sal comandante do Corvo de Bombeiros do Rio Grande do Sul onde disponibilizou a sua colaboração incansavelmente em poder contribuir com o Corvo de Bombeiros de Rua de Sal e ele se comprometeu que ia conseguir um caminhão então as coisas estão se encaminhando então se nós vereadores vamos fazer a nossa parte e só valorar esse projeto também sem minhas considerações nossa escrita é a vereadora Nora do PT a vereadora também tem 3 minutos para se apelar o projeto senhor presidente colegas vereadores vereadora comunidade que aqui nos assiste este cargo ele é importante está aqui o Fernando o senhor Fernando que no início era para o senhor assumir nesta este projeto tão importante para a nossa cidade mas eu tenho certeza que por trás ou por na frente o senhor vai um dia comandar o que que eu quero me deter neste neste cargo que vai ser criado que é a questão de desenvolver junto às escolas municipais programa de orientação de segurança com atuação na área de trânsito bombeiros e policiamento preventivo como nós quando a gente fala em segurança nós temos que falar em educação nós temos que falar em cultura nós temos que falar em esporte e é interessante que a gente fala numa assessoria para segurança pública tem um projeto para segurança pública quando a gente coloca uma emenda que depois a gente vai conversar na LDO que é para incentivo aos atletas da nossa cidade não tem dinheiro mas eu quero dizer que esse cargo ele é importante desde que cumpra com todas estas questões que estão sendo levantadas principalmente no que diz respeito à prevenção que é isso que nós acreditamos a importância que tem e vamos cobrar principalmente no que trata da questão da educação mais algum vereador escrita vereadora Regiane Braga vereadora do PTB vem tem 13 minutos e para se referir ao referido projeto de lei quero cumprimentar também a presença do secretário da administração de lei e bem-vindo à casa senhor presidente demais vereadores senhora vereadora pessoas que aqui nos assistem nossa parceira Serra e Mar e Rádio do Pancê senhor presidente eu quero deixar aqui registrado que que esse projeto foi iniciativa desta casa o presidente Vladimir tomou as primeiras providências tomou as primeiras iniciativas chamou o coronel Guido aqui nós estivemos várias vezes reunido levando até o gabinete do senhor prefeito que sabemos que é da competência do executivo mas deixar registrado que começou nessa casa né senhor presidente o senhor está muito hoje concentrado na bíblia eu lhe respeito é um projeto de extrema importância como já aqui diz assim criar a guarda municipal como disse a vereadora Nora eu também já tinha grifado aqui criar e coordenar o programa de bombeiros voluntários desenvolver junto às escolas municipais programa de orientação e segurança nós somos favorável só esperamos que saia do papel seria isso senhor presidente mais algum vereador gostaria de discutir o rever do projeto não tendo então coloca o rever do projeto em votação os vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados o projeto foi aprovado por unanimidade nessa casa eu também cumprimentar e também o amigo Coutinho funcionário público aí da Câmara da Prefeitura Municipal de Arroi de Sal e a concorrer a vereadora e a candidata a vereador eterno morador do nosso município de Arroi de Sal seja bem vindo aí Coutinho em discussão o projeto de lei 078 do poder legislativo solicito a assessora Jaqueline que faça a leitura do referido do projeto projeto de lei 078 barra 2013 disciplina o uso de caçambas estacionárias containers de entulhos na via pública e da outras providências artigo 1º as pessoas físicas ou jurídicas que necessitarem depositar entulhos na via pública por curto espaço de tempo deverão fazê-lo por meio de caçambas estacionárias ou containers parágrafo 1º a necessidade de depositar entulhos na via pública verifica-se quando da impossibilidade comprovada de local no interior do imóvel em questão onde estão sendo gerados os entulhos parágrafo 2º entende-se por via pública a pista de enrolamento parágrafo 3º entende-se por caçambas estacionária ou container o recipiente metálico utilizado para o transporte de material sólido ou pastoso com capacidade máxima de 5 metros cúbicos parágrafo 4º entende-se por curto espaço de tempo prazo necessário para completar a capacidade máxima da caçambas estacionárias 72 horas nas principais ruas do município como a Avenida Cis Brasil Rua Joaquina Vargas Rua Verde Mar Rua Castro Alves Inter Praia Sul Rua Alegrete Rua Benjamin Constante Inter Praia Norte parágrafo 5º no caso de entulho com o termo material orgânico perissível o prazo máximo de permanência da caçambas estacionária na via pública será de 24 horas independentemente do disposto no parágrafo anterior artigo 2º as caçambas estacionárias deverão ter sinalização reflexiva em cada uma de suas faces laterais composta por duas tardes de 10 por 20 centímetros de largura posicionadas junto às arestas verticais das fases da altura média parágrafo único além da sinalização reflexiva as referidas fases deverão conter o número de identificação nome e telefone da permissionária e telefone do setor de fiscalização competente do executivo municipal artigo 3º deverá ser observado afastamento mínimo de 10 metros da esquina artigo 4º a localização da caçamba estacionária na via pública deverá ser na frente do imóvel em questão parágrafo único não havendo possibilidade na localização mencionada no caput deste artigo o poder público municipal indicará outro local próximo na via pública artigo 5º a colocação da caçamba estacionária na via pública deverá ser realizada somente por empresas legalmente autorizadas pelo poder público municipal artigo 6º o transporte das caçambas estacionárias deverá ser efetuado por veículos apropriados pertencentes prestadores de serviços devidamente cadastradas junto ao executivo municipal parágrafo único as caçambas carregadas ao serem transportadas deverão ser totalmente cobertas por lona virídica ou similar devidamente fixada artigo 7º a empresa prestadora de serviços deverá realizar a limpeza do local no estacionamento e ter os cuidados durante os transados da caçamba estacionária bem como responsabilizar-se por locais de deposição do material essenciado pelos órgãos ambientais artigo 8º é de inter responsabilidade da empresa prestadora de serviço a colocação e a disposição da caçamba na via pública parágrafo único fica vedada ao usuário ou a terceiros a alteração da posição da caçamba estacionária na via pública artigo 9º o não cumprimento do disposto nessa lei sujeitará a empresa prestadora de serviços as seguintes penalidades inciso 1º advertência administrativa inciso 2º multa de um VRM em caso de reincidência inciso 3º suspensão do alvará de localização e funcionamento inciso 4º cancelamento do alvará de localização e funcionamento artigo 10º as empresas prestadoras desse serviço terão prazo de 90 dias para se adequarem essa lei artigo 11 essa lei entra em vigor na data da sua publicação bancada do PTB 4 de novembro de 2013 exposição de motivos senhor presidente e senhores vereadores para efeitos legais estou submetendo a liberação dessa câmara municipal a seguinte matéria o objetivo do presente projeto de lei é consolidar o bem como atualizar as leis existentes sobre os serviços de recolhimento de entulhos por meio de cações estacionárias e ou containers no município de Rui do Sal contribuindo para o melhor disciplinamento do serviço referido o projeto de lei nova colocando a obrigatoriedade de adoção de um novo modelo de identificação das caçambas de forma que sejam perfeitamente visíveis a qualquer momento mas especificamente à noite além disso busca evitar a ocorrência de acidentes de outro lado também disciplina o tempo de colocação de contêineres nas principais ruas do município para evitar transtornos do trânsito a poluição visual e a utilização inadequada das caçambas dados os argumentos acima citados e em virtude de relevância do assunto encaminhamos aos nobres colegas do presente projeto de lei na expectativa de que após regular tramitação seja deliberado e aprovado da devida forma regimental Carlos Henrique Cardoso Dias vereador PTB salida senhor presidente coloco o referido projeto em discussão algum vereador gostaria de discutir o projeto a palavra o vereador gerê o projeto já foi discutido semana passada então vamos economizar o tempo senhor presidente colegas e oradores comunidade presente no plenário amigos da TV Terrimário eu vim da Rádio Tupansi quero parabenizar o companheiro desta casa o vereador Carlos por essa iniciativa até a semana passada eu comentei com ele que ia colocar uma emenda que pelo menos nos feriadões seja proibida a colocação dos contêineres nas avenidas do nosso município já pelo caos que já é o trânsito em muitas áreas complicadas aqui no nosso município mas eu deixo antemão deixo o projeto de lei com o autor e ele que decida se vai a votação ele espera para a semana que vem mas tem o meu aval de qualquer forma muito obrigado mais algum vereador gostaria de discutir o projeto? a palavra o vereador Carlos Lias vereador do PTB já vamos colocar esse projeto em votação hoje na vez não é? não terminar com uma menos senhor presidente demais vereadores e vereadoras pessoas presentes nosso ouvinte da rádio comentária Tupansi TV S. R. Mar senhor presidente a preocupação é a preocupação é com o fato de o nosso município muitas vezes ter entulho tudo quanto é parte sujeira e a necessidade do do telentulho cada vez mais nessa parte o nosso município está crescendo então tem que regulamentar tem que regularizar porque senão daqui a pouco vai ser como quiser do jeito que quiser cada um bota onde quer do jeito que quer o que tem que ter no nosso município é disciplina e fiscalização para que as coisas aconteçam de maneira certa então aqui determina que as ruas mais importantes do nosso município como a CIS Brasil Alegrete entre tantas outras que seja no máximo 72 horas ou 3 dias enquanto a Eneu fique para não ficar trancando o trânsito muitas vezes fica um contêiner aqui na CIS Brasil 10, 15, 20 dias aqui na frente tem um que faz muito tempo que está ali e quando dá aquelas bombas d'água tranca a água que corre para o mar atrapalha de todas as maneiras atrapalha o trânsito tira a vaga do estacionamento de um carro o Lucimar que é o proprietário perde dinheiro porque se ele ficar ali 3 dias e recolher e botar em outro lugar logo em seguida ele vai alugar para mais gente vai faturar mais então eu acho que todo mundo vai sair ganhando com isso aqui vai disciplinar uma coisa que é importante para o nosso município hoje em dia é a propaganda a respeito do Telen Túlio porque as pessoas vêm no feriadão cortam suas árvores arrancam seu muro tiram um pedaço de calçada e botam na rua não chame o Telen Túlio chame o Lucimar hoje que é a única empresa do nosso município para recolher eu acho que isso tem que ficar cada vez mais evidente que a solução para o nosso problema do nosso município é o Telen Túlio então aqui também pede para que seja sinalizado com faixas de 10 10 por 20 centímetros determina na esquina também que seja no mínimo 10 metros da esquina eu acho que é um projeto importante gostaria que os demais colegas vereadores aprovassem na noite de hoje para a gente destrancar as pautas seria isso por exemplo então vou perguntar as lideranças a pedido do vereador Carlos Dias autor do projeto tentar para a vereadora Regiane se o projeto vai dar votação hoje vereadora Nora vereador Gerê vereador Credão sim vereador Oséias sim então gostaria que a professora Jaqueline lesse os pareceres jurídicos tem que ter a leitura dos pareceres e no qual os processos sem parecer não dá né Mr. Salientar que esse assessor jurídico emite opinião técnico-jurídica que orientará os nomes dos vereadores na tomada de decisão portanto o parecer não se constitui no ato decisório opinião vinculante simplesmente informa elucida sugere providências administrativas a serem estabelecidas nos atos de administração ativa assim ante o exarado e estando a proposição regular submeta a discussão e posterior votação pelos demais edices este é o parecer jurídico restava os que mais sabem comissão de constituição e justiça analisando o projeto parecer jurídico desta casa sendo que o projeto visa evitar a ocorrência de acidentes e disciplina o tempo em que os containers podem permanecer em via pública e também para evitar transtornos esta comissão vota pela viabilidade do presente projeto comissão de obras e serviços públicos analisando o projeto e conforme o parecer jurídico desta casa tendo em vista que o projeto ajudará na melhor trafegabilidade de pedestres e veículos assim também regulará o tempo em que as canções sancionais permanecerão em via pública essa comissão opina pela condicionalidade do projeto salite senhor presidente então os referidos projetos com ressalva do assessor jurídico que ficou em cima do muro nem para cima nem para a direita nem para a esquerda deixou pela cama de vereadores decidir então eu coloco o referido projeto em votação os vereadores que foram favoráveis permanecem sentados e digo né todos os vereadores que votaram favoráveis ao projeto se haver uma discordância do prefeito municipal eu gostaria que todos os vereadores se mantêm a sua postura e não mantêm meu veto aqui na volta pense e analise na hora de votar para depois chegar um veto do prefeito aqui e votar atrás todos estão conscientes que estão votando coloco o referido projeto em votação os vereadores que foram favoráveis permanecem sentados aprovado por unanimidade provavelmente o veto será mantido aí será derrubado porque todos os vereadores têm conhecimento não concordo não isso não isso não tem então o projeto foi aprovado por unanimidade nessa casa em primeira discussão o projeto lei número 080 2003 do poder executivo solicito com emenda solicito que faça a leitura do referido do projeto é tem pouquinho né só as emendas que já foi lido já para não demora lê só as emendas é o projeto já foi lido só as emendas emenda supressiva 001 ao projeto de lei 080 barra 2013 emenda supressiva suprime parcialmente o artigo primeiro do presente projeto por vendedor não residente há mais de um ano que passará a ter a seguinte redação artigo primeiro fica expressamente proibido o comércio ambulante nas vias e ou logradouros públicos no município de Arroio do Sal de produtos de origem têxtil e ou industrializado sem autorização prévia da prefeitura municipal especialmente nos seguintes itens justificativa é incabível que se peça para que o vendedor ambulante resida mais de um ano no município sabendo que este é somente vendedor na temporada de veranê em nosso município Arroio do Sal 25 de novembro de 2013 emenda supressiva 002 ao projeto de lei 080 barra 2013 emenda supressiva suprime totalmente o artigo 2º do referido projeto justificativa tendo em vista que o vendedor ambulante não reside em nosso município e vem vender suas mercadorias apenas na temporada de viraneio se torna incabível que se peça títulos de eleitor para os mesmos está lido senhor presidente coloco o referido do projeto com as suas emendas algum vereador gostaria de discutir não tendo o vereador que eu discutir o projeto fica abaixado ah gostaria de discutir então desculpe a palavra demorou muito então tá para a vereadora Nora que tem 13 minutos para ser discutido o projeto senhor presidente colegas vereadores vereadora comunidade que aqui ainda se faz presente é um projeto que eu não consigo compreender o porquê que não vai a votação hoje gostaria de pedir que fosse a votação porque estão as emendas realizadas é necessário normatizar né estes estes ambulantes concordo que é necessário que tenha uma fiscalização rígida porque a primeira lei até não era tão ruim essa ficou melhor porque ela determina quais são os produtos né a não serem comercializados então eu peço senhor presidente que se pudesse ir a votação hoje eu acho que eu não vejo sentido de deixar para próxima para a próxima sessão porque nós temos nós já botamos a emenda né então era isso que eu queria pedir que fosse a votação hoje é como aqui é uma casa que tem muito respeito e a gente cumpre o regimento e os vereadores são são soberanos nessa casa e a gente depois vai perguntar para as lideranças se eles concordam em votação vai votação se não concordam ele fica abaixado então com a palavra vereador Zéias senhor presidente vereadores vereadoras TV CRMAR e os ouvintes da rádio do PANCEF um projeto também muito importante e tenho a minha opinião sou favorável como a vereadora Nora tem falado eu não vejo porque é um projeto que a comunidade está aguardando tinha aqui eu acho que mais de 30 conversões aguardando para esse projeto não sei o que aconteceu eu acho que foi o pronunciamento do vereador Jeremias que não sei o que ele tinha colocado que não seria votado eu vejo que através da sua fala eles foram embora mas foi o que eu acho que eles acho que não foi a intenção do vereador mas eu acho que eles compreenderam porque eu vi que a plateia foi embora e era um projeto que é importante saber que que às vezes a comunidade espera de nós vereadores a resposta quando temos esse projeto e queremos lutar pelo povo assim queremos e é um projeto que a comunidade está ansiosa mas eu vejo que acho que todos os vereadores são favoráveis então temos a oportunidade de externar e colocar a sua opinião nessa tribuna porque a comunidade quer saber então também sou favorável e se o projeto for colocado em votação nessa oportunidade também serei favorável seriam minhas considerações esse palavra vereador queridão só quero dizer aos senhores vereadores que tem um projeto de lei nessa casa que já aprovado de fiscalização deveria ler se preocupar e ver também os interesses de funcionários de locação de casa gente que mora gente que ganha dinheiro é complicado isso dá um pouquinho mais mas os nove colegas vereadores são o dono do voto e pedir para votar senhor presidente demais membros da mesa vereadores vereadoras é um projeto que está tramitando na casa já há alguns dias um projeto simples a prova está que desde quando chegou na casa todos os vereadores se colocaram favorável ao projeto a pedido no nosso comerciante da nossa cidade do arroz de sal foi bem estudado só porém eu fiquei em dúvida agora quando chegou aqui em torno de 15 comerciantes e no momento eu só vejo carinho muito obrigado por ter ficado aqui que é comerciante também quero agradecer também a presença do coronel castelhano que está aqui chegou há pouco fizemos a emenda supressiva onde retiramos foi lido tiramos o título eleitor obrigado ficou livre não é isso aí é uma coisa bem normal de um projeto e também comprovante de residência até porque essas pessoas que vem trabalhar aqui que parece que estão sendo proibido de trabalhar porque eu sempre coloquei cidadão tem direito de ir e vir agora tem que buscar um meio para eles virem trabalhar e deixar o dinheiro deles aqui pagar uma vara mais alta eu sempre já discuti esse projeto outras vezes e teve gente que quiseram chegar na minha pessoa e eu não recuei e agora é o seguinte eu vou tomar fiz a emenda e eu vereador cridão pela falta de respeito daqueles comerciantes que tiveram com nós vereadores viraram as costas o projeto não vai a votação hoje e eles tem que vir numa reunião com nós naquela sala ali para nós discutir melhor o projeto peço vista no projeto seria a minha colocação a palavra do vereador mas esse projeto não precisa pedir visto o projeto está em discussão não precisa pedir visto não concordou com a votação depois eu vou perguntar para os líderes de bancada vou perguntar para os líderes eu vou cumprir o regimento ele já pediu o visto não tem vista desse projeto então o projeto fica abaixado a palavra vereador senhor presidente colegas vereadores comunidade presente no plenário amigos da tv serrimar eu vim da rádio do pancí senhor presidente esse projeto é um projeto que eu acho de extrema importância sim agora eu vim aqui cobrar porque esse projeto já viemos quatro anos já passado debatendo de cima chega no entrada de verão é sempre a mesma coisa e vai ficar se nós aprovarmos esse projeto vai continuar a mesma coisa porque não tem fiscalização não tem a fiscalização aí tá fizemos aprovamos um projeto aqui há dois três anos atrás que eles não podiam permanecer nas avenidas mas eles ficam tudo nas avenidas então por que que tá acontecendo é fiscalização então eu quero dizer que o gerê vai contra o projeto não o gerê não é contra o projeto o gerê é contra é porque não tem fiscalização eu já cobrei o Juscelino tava aqui tá aqui presente cobrei dele hoje e vou cobrar do prefeito tem um projeto de indicação nessa casa da minha autoria aqui a semana que vem estarei entrando aqui nessa casa mandarei para o prefeito e falo e repito não adianta botar o gerê magrinho magricelo querer bater nos caras que vai apanhar pega e bota cara forte cara forte que vai tirar isso da rua pra botar respeito tá entendendo como é que é é bem assim e eles fazem eles fazem o seguinte eles vão lá e tiram um alvará tiram um alvará porque não tem fiscalização me dizer que tem tem pra outras coisas pra que dá isso aí não tem tira um alvará e trabalha 10 e trabalha 10 ninguém como vai saber ah eu sou o João tem uns 30 João começo alvará ah para tche então eu acho que o projeto vai ficar semana que vem a gente vai ter as emendas a gente vai aprovar o projeto não tem problema a gente vai aprovar mas a gente querendo é fiscalização na rua deixa permanente mas não é só de dia de noite também porque eles vendem de noite é pirueta voando pra cima não chega no final de semana aqui é tudo é balão o que que é aquilo o carnaval antes do verão ele nem chegou terminou o carnaval até já tem um monte de gente aí então desculpa pela me ceder um pouco aqui seu presidente e desabafar um pouco é o que eu acho que eles não me eles não me entenderam o meu pronunciamento palavra o vereador Diego o vereador também tem três minutos mas mas é bom o cara comprar um balãozinho pras crianças pro filhote pra brincar não é ruim não senhor presidente demais membros da mesa colegas vereadores vereadoras e plateia aqui presente acho que primeiramente eu tenho que pedir desculpas aos comerciantes porque aqui é a casa do povo nós não trabalhamos com plateia eu acho que não quer dizer que não tem ninguém aqui dos comerciantes nós temos que parar atenção eu falei unam-se porque o negócio é o seguinte eu falei que a boca não ia ser boa então eu deixo aqui com todo o respeito a todos os comerciantes que serei favorável assim como já declarei aqui antes e eu acho que esse respeito na qual nós pedimos para os comerciantes nós teríamos que dar também acho que é uma contribuição uma retribuição então fica meu agradecimento e digo que sou favorável ao projeto sim mais algum vereador gostaria de discutir o projeto? vereador Gutt vereador do PDT vereador tem 13 minutos para discutir o projeto não lembra do povo o povão o povo seu presidente os demais membros da mesa os vereadores as vereadoras nossa parceira Rádio Tubancin TV Serra Mar e as pessoas que aqui estão nos prestigiando bom seu presidente esse projeto eu vejo ele de extrema importância eu acho que para ficar bem claro essa proibição dos produtos dos produtos têxtil só não 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 os outros tipos de produtos não para ficar bem claro aqui para quem está ouvindo para quem está acompanhando que já me questionaram isso que incluiria outros produtos como produto produtos né de outras outras origens e na verdade é só a origem têxtil né então eu venho discutir esse projeto que eu acho que eu acho que temos que proibir sim porque né o nosso comerciante fica aí o ano todo né pagando em dia né o seu o seu o seu alvará o seu funcionário segurando muitas vezes não podendo pagar mas paga para segurar o funcionário para a temporada eu acho que isso que nós temos que valorizar tem que tem que se organizar os colegas vereadores falaram aqui e fiscalização concordo tem que haver mais fiscalização mas no momento que que foi proibido fica mais fácil né passou lá na rua ó não aqui ele não pode vender fica mais fácil da fiscalização né chegar e autuar então eu venho aqui né dizer que eu sou favorável a esse projeto né e pediria que que fosse na noite de hoje no dia de hoje a votação eu acho que né os vereadores aí cada um tem tem a sua posição mas eu venho a pedir que o projeto o projeto vá se tiver concordância de todos acho que os comerciantes respeitam a posição do vereador do Euclides respeitam respeito a posição do vereador Gerê da vereadora Nora mas eu acho que o projeto tá apto pra ser votado ele tava ele veio pra essa casa né com algumas alguns itens aqui que tava inconstitucional né mas foi foi colocado em uma emenda né duas emendas aqui pela casa e o projeto tá apto pra ser votado seria essa uma sua instalação palavra ao vereador Carlos Dias eu quero ver esse dia me ligou um amigo meu e várias casas de famílias que vivem de aluguéis de casas pessoas simples que vivem tem o outro lado né o lado das pessoas mais humildes pessoas simples que vivem não é só o comércio local é o comércio daquelas famílias que alugam as suas casinhas os baros os restaurantes eu acho que é um lado social que os nobres vereadores não devem só pensar na classe que tem menos pagos alvaradeiros não vem de graça aí não senhor presidente demais vereadores comunidade se faz presente nossos ouvintes da rádio comentária Tupancito e TV Serra Mar é senhor presidente o senhor tem razão nesse sentido a gente tem que pensar bem naquilo que vai votar pra decidir mas essa é a nossa função nós não podemos contentar todo mundo todo projeto toda tem o lado A e o lado B eu sou favorável ao nosso comerciante local fixo porque sei da dificuldade deles não é fácil sobreviver no município que nem o nosso que são dois meses de muita venda e dez meses de recessão então é difícil aí chega os dois meses que pode vender que pode sair do vermelho enche de gente aqui de outros estados recolhe o dinheirinho e vão embora não eu sou favorável aos nossos comerciantes locais acho que esse projeto desse jeito é a melhor maneira porque o outro projeto era importante era bem claro mas aí os redeiros os comércios ambulantes eles estavam lá na beira da praia vendendo queriam almoçar vinha aqui pro centro pra almoçar aí chegava aqui e vendia vendia na frente dos comércios então não resolvia o problema e a fiscalização é como disse o vereador Jeremias até que enfim tu falou uma coisa bem boa aqui nessa parte aqui o governo pequeno é pouco ia falar mais vezes isso a fiscalização é inocua não existe não existiu não existe pode contratar e contrato e contrato a prefeitura já tem mais funcionário do que tem morador no município mas não existe fiscalização então o jeito é proibir a venda total e completa se tu ver alguém na rua com um carrinho a fiscalização não precisa nem chegar pra ver que mercadoria é é sempre me recolher acabou então já que a única solução foi essa é uma solução árdua a gente tem sim pena a gente tem coração a gente vê o outro lado presidente mas nós temos que decidir e eu decido pelos nossos comerciantes porque deixa o dinheiro girando dentro do nosso município gostaria que o vereador Jardim Deuclides reveça a posição dele né há tempo pra nós votar porque semana que vem já é dezembro depois até o prefeito sancionar já vai ter muito paraíba aí vendendo e aí a coisa complica mais ainda então eu acho que era importante que nós votassem hoje pra dar uma maior celeridade a esse projeto obrigado senhor presidente eu só queria lembrar os novos colegas vereadores que vocês pensam que o Tom Botão tem o direito de votar amanhã depois os sorveteiros que tem sorveteria no município de Arroio do Sal vão se reunir que não pode mais vender picolé na rua porque eles pagam o alvorá e os picolezeiros também não podem vender na rua porque estão vendendo picolé porque eu tenho sorveteria também não posso vender vocês tem que analisar os dois lados não é assim esse Arroio do Sal é uma cidade que não é diferente dos outros municípios em qualquer lugar amanhã vocês estão abrindo brecha também que o picolézeiro não possa vender no município de Arroio do Sal também porque tem sorveteria o sonheiro não pode vender sonho porque o restaurante vende o sonho eu acho que o direito de ir e de vir é do brasileiro e aqui não é ditadura eu acho sim que há um ponto de vista de não vender na frente dos comércios com fiscalização com tudo aí sim eu concordo mas a proibição ditadura e só em 1964 que foi ditado lei pra todos mas como essa casa é democrática eu sou presidente da casa e não voto e tenho que respeitar o que diz o regimento eu vou perguntar aos nobres colegas vereadores o projeto que era a votação mas o meu ponto de vista é isso aí semana que vem vem um sorvete quer ver que vocês vão decidir vereadora Regiane vereadora Nora vereador Oséias sim vereador queridão eu não vou aceitar por quê? porque eu senti que os comerciantes não ficaram contentes com o projeto a palavra que colocou o vereador Gerê não foi contra o projeto assim que nem o vereador queridão não foi contra também simplesmente virar as costas porque não estão contentes com o projeto então eles tem que estudar uma proposta para o vereador que vão votar o projeto todos os favoráveis tem certeza para melhorar o projeto para eles porque eles não estavam contentes nós achamos que era incondicional pelo título e com o problema de despedência tiramos fora porque era incondicional a prova está aqui retiramos aí não quiser ouvir não vai votar hoje o projeto o projeto fica isso aí é a minha colocação o projeto fica como houve a concordância de liderança como é uma casa democrática e eu sou democrático eu sou um presidente democrático perguntei para as lideranças se as lideranças concordassem com o projeto e a votação e a votação mesmo contra o gosto meu e mais uma vez eu boto a dizer aos vereadores eu trabalho muito para a classe social para a inclusão social trabalho para os empresários mas vamos ver os dois lados vamos ver duas medidas vamos ver realmente quem precisa trabalhar não é qualquer projeto que vem nesta casa que beneficia meia dúzia de pessoas e quantas famílias que tem aqui que vêm de aluguel quantas pessoas que precisam eu acho que é num momento desse importante os vereadores saberem o que estão votando não é pressão de 20, 30 pessoas que vêm aí que nós vamos mudar lei que existe tem que ter fiscalização e é isso que eu vou cobrar do prefeito é isso que nós vamos cobrar do justiça de lei lei tem nesta casa já tem lei nesta casa que não precisaria vir outra lei se existiria a possibilidade de fazer a fiscalização com a pressão de mercadoria quem vendesse na frente dos mercados quem vendesse na frente da sua loja isso aí existia não precisa essa lei essa ditadura que fizeram a lei de ditadura amanhã vem a do sorvete amanhã vem do picolezeiro amanhã vem do sonho se reúne todos os comércios que querem o sonho ninguém pode vender sonho daqui a um dia não pode vender mais nada porque essa casa de cama de vereadores só foi a pressão por meia dúzia de pessoas 10, 20 pessoas ou 30, 40, 50 e não se lembra da classe social do povo olha meus vereadores é complicado lutar pra uma classe social pra inclusão social mas se eu se decidir eu voto contra eu não tenho vergonha e nem tenho dizer eu luto pelo povo agora luto pela fiscalização luto a favor deles que não possa vender na frente do seu mercado não possa vender na frente das suas lojas que respeite o espaço de cada um agora ditadura meu amigo velho aqui não ditadura foi em 1964 que determinava quem podia trabalhar quem não podia trabalhar quem poderia assumir tá em discussão projeto de lei 083 do poder executivo emenda modificada na vereadora Nora gostaria que a assessora Jaqueline fizesse a leitura do projeto olha 64 passou rápido o pessoal esqueceu do povo pensando em 62 pessoas não está pensando em ninguém projeto de lei municipal número 083 barra 2013 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para exercícios financeiros de 2014 LDO 2014 emenda modificativa número 001 barra 2013 do projeto de lei municipal número 083 barra 2013 fica modificado o projeto de lei municipal número 083 barra 2013 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2014 LDO 2014 programa ensino fundamental projeto educação jovens e adultos valor 2014 20 mil 2015 20 mil 2016 20 mil 2017 20 mil recursos os recursos apontados serão transferidos do programa promoção do turismo projeto 034 eventos do inverno a constituição federal garante o acesso a qualquer cidadão independente da idade a escola pública ora isso exige do poder público um compromisso em criar uma proposta política pedagógica que atenda às necessidades da população não alfabetizada e a população conhecer um fundamental incompleto arroio de sal 25 de novembro 2013 Nora Klingvus vereadora PT Salide senhor presidente algum vereador gostaria de discutir o projeto? vereadora a emenda? antes de discutir o projeto eu gostaria de falar só um pouquinho vereadora eu usei muito espaço mas aquele projeto é tão importante que a gente deveria fazer uma pesquisa com a comunidade junto com a rádio Tupacinho e ver se eu sou a favor desse projeto senhor presidente colegas vereadores vereadora essa emenda essa emenda que coloquei em relação a lei orgânica porque quando nós quando foi votado aqui o PPA essa emenda que colocamos que não é só minha o vereador Carlos a vereadora Rejane o vereador Diego nós colocamos no PPA e na LDO não está e é super importante este recurso para a educação de jovens e adultos que é da alfabetização que nós temos o programa Brasil Alfabetizado que vê recursos do governo federal só que os jovens e adultos eles se alfabetizam até o quinto ano fica descoberto do quinto ano agora nós fomos contemplados o município foi contemplado com o EJA de ensino fundamental mas é do quinto ano em diante então este recurso essa emenda ela tem que ser garantida para dar essa continuidade nós quando estávamos na Secretaria de Educação deixamos o projeto pré-pronto precisa recurso talvez por isso que não tenha sido implementado então a gente gostaria muito que essa emenda fosse votada a favor para que realmente inicie em março para que o secretário da administração estenda esta minha fala à Secretaria de Educação que realmente consiga contemplar porque nós precisamos realmente irradicalizar a questão do analfabetismo dos não alfabetizados que é um número significativo em arroz de sal e não adianta não tendo continuidade a gente fica fica descoberto esta questão então eu espero que os colegas vereadores e a vereadora votem favorável à emenda porque é extremamente importante mais algum vereador gostaria de discutir o projeto e a emenda? uma palavra vereador Cridão vereador Partido da Solidariedade vereador tem 13 minutos também para se ater no projeto e se ater na emenda senhor presidente demais membros da mesa vereadores vereadoras essa emenda que foi feita na LDO porque cada vereador tem direito de fazer a sua emenda pedindo na saúde ou numa praça e as respostas que nós tivemos do secretário Giovanni no dia da última audiência se não me falha melhor foi na quinta ou na sexta ele passou esse pedido aí e ele colocou o que? para nós que estava na reunião que ele tinha esquecido dessa colocação é por isso que está sendo colocado a emenda pela vereadora honora senhor concordo também com a emenda sem problema a senhora não pode dizer antes da minha opinião a senhora sempre gosta de entrar no assunto sem pedir a parte seria a minha colocação mais algum vereador gostaria de discutir o projeto? mas ninguém quer discutir o projeto então o projeto fica baixado para a próxima sessão alguém tem que pedir né vai ser votado né mas nem um vereador não pediu só discutir aí senhor presidente já que não tem problema nenhuma que é democrático se o vereador quiser votar vota eu não mando nessa casa é só desempato entendeu e desempato e quando tiver a desempatar eu não tenho medo para que lado eu vou entendeu vocês têm opinião vocês são oito vereadores senhor presidente já que é um projeto de extrema importância fala sobre o nosso orçamento eu peço como líder da bancada do PDT eu peço que vai a votação essa tarde muito obrigado senhor presidente mais algum vereador gostaria de discutir então a palavra eu quando falei no começo eu disse que era a emenda e o projeto colocasse em discussão então o vereador Auguste mas eu disse que era o projeto e a emenda mas não tem problema só pode discutir o projeto depois a palavra do vereador Auguste senhor presidente os demais membros da mesa os vereadores as vereadoras nas pessoas que aqui estão nos prestigiando esse projeto é um projeto rotineiro todos os anos passa por essa casa a gente tem conhecimento de todos esse projeto seria importante que fosse seu presidente votado na tarde de hoje até porque o Giovanni também já adiantou que pode ser feito já a audiência da Lua já na semana que vem porque se tem pressa que seja agilizado esse procedimento então seria essa as minhas considerações e sobre sobre a emenda já discutindo os dois sobre a emenda sou favorável também até porque foi discutido na audiência onde o Giovanni nos colocou que tinha se passado que foi realmente um erro dele assumiu que tinha sido um erro dele que tinha se passado e que seria importante que a Câmara fizesse a emenda então aí como a vereadora Nora tinha feito a emenda passada no PPA então automaticamente seria a mesma emenda só que agora na LDO então seria essas minhas considerações muito obrigado mais algum vereador gostaria de discutir a emenda e o projeto vereadora Nora gostaria de discutir o projeto então está contigo aí você tem mais três minutos para discutir o projeto com os vereadores que querem que vai colocar em votação a gente vai perguntar eu já falei tinha falado daí ela tem que discutir de novo primeiro ela vai discutir o projeto a LDO é uma lei que ela é necessária em todas em todas as administrações só que ela tem um prazo eu gostaria aqui de deixar claramente que ela deveria ter sido entregue até dia 15 de outubro mas como a gente sabe da importância da LDO para depois a gente votar a LOA que é a lei de orçamentária nós vamos votar hoje vou pedir estou pedindo ao presidente para ir a votação hoje pela necessidade do município mas eu quero deixar claro que por favor secretário vamos se organizar melhor e encaminhar no dia 15 a gente tem mais tempo de ler tem mais tempo de comparar eu não tenho certeza porque a gente não conseguiu fazer do PPA aquele o paralelo do que está no PPA o que está na LDO para a gente votar na LOA então isso aí eu vou pedir e aqui quem está nos ouvindo que fique claro que está lá no regime na lei orgânica inclusive com o parecer do nosso jurídico dizendo que não está atendendo né os artigos 97 103 107 103 da lei orgânica e 73 202 do regimento interno e gostaria também que foi lamentável de colocar aquela emenda que fizemos para apoio financeiro aos atletas veio aqui o nosso nobre vereador Deuclides pedindo apoio ao Rodrigo Clípio que é um dos atletas da nossa cidade mas nós temos a Nicole nós temos o Giovanni nós temos o Edson que são atletas que representam a nossa cidade no Brasil inteiro e agora o Rodrigo no mundo lá na Europa então nós encaminhamos uma emenda para que houvesse este apoio a todos esses atletas e foi suprimida e o nosso secretário da fazenda quando questionamos disse que não havia dinheiro olha se tirasse um CC não é o senhor que a gente concordou com o seu CC da importância que tem não estou lhe dizendo porque eu acho importante e defendi e defendi defendi tem alguns CCs que não são necessários olha com certeza nós poderíamos estar ajudando os atletas nós 2014 10 mil 2015 12 mil 2016 15 mil 2017 15 mil é lamentável só para ficar bem dizendo assim de emenda hoje nós ajudamos aquele guri que é PT doente que é um cara que anda de bicicleta para cima e para baixo vai em Rio do Sul Santa Catarina correr de bicicleta o gridão deu 50 reais eu dei 50 e assim a gente tem ajudando a comunidade o rapaz foi correr de bicicleta para cima e para baixo nós fizemos nossa parte ele não poderia se inscrever uma prefeitura não conseguiu ajudar então nós fizemos a nossa parte e ele vai com a sua bicicletinha uma parte vereador presidente o que eu estou colocando que não precisa ficar individualmente passando chapéuzinho que realmente seja uma política de estado uma política de governo que ajude esses atletas porque estão representando o nosso estado eu tenho certeza eu também ajudo agora tinha que ter a obrigação do próprio município prioridade só vamos dizer prioridade é o seguinte quando o executivo não dá e quando a comunidade não ajudar nós vereadores temos que fazer a nossa parte tem que tirar um dinheirinho do nosso bolso e ajudar essas pessoas senão ele não ia correr é o dever nosso então eu ia parar o parceiro que gosta de andar de bicicleta que é a vida dele de andar de bicicleta eu acho que me faz falta faz falta para o queridão fez falta para o outro mas é um dever nós vereadores ajudar essas pessoas porque não só esperar do executivo entendeu nós do legislativo também temos que fazer a nossa contribuição agora se fosse em época de eleição o rapaz já estava até nos Estados Unidos correndo tinha bastante gente para oferecer coisa para ele mas não era eleição em 4 anos coloco o referido a emenda em votação os vereadores se for favorável a emenda permaneçam sentados foi aprovada a emenda por unidade dessa casa agora coloco o projeto em votação os vereadores se for favorável permaneçam sentados foi aprovado também nessa casa por unidade dessa casa vamos lá em primeira discussão projeto de lei 084-2003 do poder executivo solicito a assessora Jaqueline que faça a leitura do referido projeto projeto de lei municipal número 084-2013 autoriza a prorrogação dos contratos da lei número 2117-2012 para atender a necessidade de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Saúde artigo 1º fica o poder executivo municipal autorizado a prorrogar os contratos previstos na lei número 2117-26-12 de novembro de 2012 para atender necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Saúde artigo 2º altera a tabela do artigo 1º da lei número 2117-26-12 de novembro de 2012 na qual o termo da contratação de técnico de enfermagem enfermeiro médico clínico geral médico ginecologista médico urologista psiquiatra pediatra e enfermeiro responsável técnico passa a ser 31 de março de 2014 artigo 3º as remunerações das contratações referidas na presente lei serão reajustadas na mesma data e no mesmo índice estabelecido para o reajuste de vencimentos decorrente da revisão geral anual artigo 4º as despesas decorrentes dessa lei ocorrerão por conta das dotações da lei orçamentária vigente 2013 e da lei orçamentária do exercício seguinte artigo 5º essa lei entre em vigor na data da sua publicação gabinete do prefeito de rua de sal em 20 de novembro de 2013 Luciano Pinto da Silva prefeito disposição de motivos salida do senhor presidente mais algum vereador gostaria de discutir o referido projeto? coloco o referido projeto em discussão a palavra do vereador Guti o vereador tem 3 minutos para se referir no artigo projeto que tem mais uns 20 projetos ainda em votação não sei a casa é soberana eu não mando nessa casa quem manda são os senhores vereadores os demais membros da mesa os vereadores as vereadoras as pessoas que aqui estão nos prestigiando nossa parceira TV Serra Maia e Rádio Tupancir eu venho a pedir que esse projeto como é de extrema importância é um projeto rotineiro que todos os anos é feito para a temporada que é a prorrogação dos contratos de médicos e enfermeiros isso é de extrema importância para atender na nossa temporada então eu venho pedir que esse projeto vá à votação na tarde de hoje ele está legal tem os pareceres todos e está apto para ser votado mais algum vereador gostaria de discutir o projeto não tendo mais nenhum vereador então vou tentar para os líderes de bancadas se o projeto vai à votação como diz o regimento dessa casa vereadora Regiane vereador Cridão vereador Oséias sim vereador Gerê sim vereadora Nora então coloco o referido projeto em votação os vereadores foram favoráveis permaneçam sentados aprovado por unidade nesta casa em primeira discussão o projeto de lei 086-2003 do poder executivo solicito 086-85 solicito a assessora Jaqueline que faça a leitura obrigado por ter me lembrado assim só um número é o 85 projeto de lei municipal número 085-2013 autoriza a prorrogação dos contratos da lei número 2120-2013 para atender a necessidade de excepcional interesse público na Secretaria Municipal da Saúde exposição de motivos o projeto aqui apresentado para competente apreciação dos distintos membros desta igreja caso legislativa tem por finalidade a prorrogação dos contratos previstos na lei número 2120-2013 que autoriza a contratação emergencial de motorista D para a Secretaria Municipal de Saúde o concurso de projetos número 01-2013 que está sendo realizado pelo setor de licitações do município que fará a seleção de uma entidade de direito privado sem fins lucrativos qualificada como organização da sociedade civil de interesse público tem previsão de conclusão para o final do mês de dezembro após a conclusão do concurso de projetos para a contratação da OSCIP ainda será necessário realizar o processo seletivo para a devida seleção dos profissionais que atuarão na área da saúde e isso demandará tempo para execução destes processos e com isso não podemos deixar nossos munícipes sem o pronto atendimento necessário e dessa forma solicitamos a prorrogação dos vencimentos dos contratos emergenciais vigentes desta lei sendo que tínhamos para o momento e como necessitamos celeridade no processo solicitamos urgência urgentíssima na apreciação e votação deste projeto e aproveitamos a oportunidade para colocarmos a inteiro dispor para maiores esclarecimentos do senhor Pinto da Silva prefeito salido senhor presidente coloco o referido projeto de urgente e urgentíssima em discussão senhores vereadores tem 3 minutos senhor presidente colegas vereadores comunidade presente no plenário amigos da TV sermário e ouvintes da rádio Tupansi senhor presidente como falou o novo colega Guti aqui é um projeto já rotineiro sabemos das demandas que antecede o verão nas contratações para saúde educação para creche mais aumentos de nossa população também agora com motorista também então como líder da bancada senhor presidente e aos novos odis aqui presentes peço que vá a votação esta tarde muito obrigado mais algum vereador gostaria de discutir o referido projeto não tendo o vereador que queira discutir o projeto vou perguntar as lideranças de bancada se concorda com o projeto da votação vereador o projeto foi aprovado só para dizer que os projetos tem todos os pareceres jurídicos todos os pareceres das comissões são todos eles com as comissões apto a ser votado nesta casa se os senhores vereadores quiserem se não haver concordância de liderança nenhum projeto vai a votação que tem nesta casa quer dizer que os seus vereadores são responsáveis naquilo que votam em primeira discussão projeto lei 086 2013 solicito assessora Jaqueline que faça a leitura do referido projeto esqueci então coloco o projeto em votação foi um equívoco do meu do presidente dessa casa que tanto projeto hoje que acho que já está até aprovado todos concordaram coloco o referido projeto 85 em votação então o projeto foi aprovado por nomeidade nesta casa continua então a leitura desculpa o meu deslize projetos de lei municipal número 086 barra 2013 autoriza a prorrogação dos contratos da lei número 2141 de 2013 para atender necessidade de excepcional interesse público da secretaria municipal de saúde exposição de motivos o projeto aqui apresentado para competente prestação dos distintos membros da segrede de casa legislativa tem por finalidade a prorrogação dos contratos previstos na lei número 2141 de 2013 que autoriza a contratação emergencial de enfermeiro para a secretaria municipal de saúde o concurso de projetos número 01 de 2013 que está sendo realizado pelo setor de licitações do município e fará a seleção de uma entidade de direito privado sem fins lucrativos qualificada como organização de sociedade civil de interesse público OSCIP tem previsão de conclusão para o final do mês de dezembro após a conclusão do concurso de projetos para a contratação da OSCIP ainda será necessário realizar o processo seletivo para a devida seleção dos profissionais que atuarão na área da saúde e isso demandará tempo para execução desses processos e com isso não podemos deixar nossos munícipes sem pronto atendimento necessário e dessa forma solicitamos a provocação dos vencimentos dos contratos emergenciais vigentes dessa lei sendo que tínhamos para o momento e como necessitamos celeridade no processo solicitamos urgência urgentíssima na apreciação e votação deste projeto e aproveitamos a oportunidade para colocar-nos ao inteiro dispor para maiores esclarecimentos Luciano Pinto da Silva prefeito salido senhor presidente coloco o referido projeto em discussão vereador José Deuclides Nunes vereador Cridão do partido democrata tem democrata não do solidariedade eu esqueço é muitos anos né no democrata a gente sempre tem mas agora é do solidariedade então eu estou senhor presidente demais membros da mesa vereadores vereadoras e pessoas que nos assistem projeto rotineiro projeto que é contratação na área da saúde hoje a gente tem que parar um momento e pensar a continuidade do trabalho do nosso município chega nessa época a nossa população aumenta 90% e aí vem essas contratações que precisa para atender na área da saúde na educação tem que ser feita as contratações emergencial porque está saindo sim o concurso mas também tem que ter um trabalho muito importante dentro do orçamento que se chama o impacto financeiro tem os parecer do jurídico que também tem um impacto financeiro favorável de todos os projetos que envolvem a saúde e a educação seria uma colocação e peço que o projeto vá à votação também seria uma colocação mas algum vereador gostaria de discutir o referido projeto não tendo ninguém vou perguntar os líderes de bancada se o projeto vai à votação mais uma vez eu digo os vereadores são responsáveis que o projeto vai à votação ou não vai à votação nessa casa vereadora Regiane vereadora Nora vereador Gerê sim vereador Cridão sim vereador Ozeias sim coloco o referido projeto em votação os vereadores foram favoráveis permaneçam sentados o projeto foi aprovado por unanimidade nessa casa tem o projeto 87, 88, 89 é quase idêntico mas vamos que tem que ler né quero dizer que todos os projetos nessa casa tem os pareceres jurídicos tem o impacto tem tudo tudo conforme manda o figurino em primeira discussão o projeto de lei 087 projeto de lei municipal número 087 barra 2013 autoriza a prorrogação dos contratos da lei número 2156 de 2013 para atender necessidade de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação e Cultura exposição de motivos o projeto aqui apresentado para competente em prestação dos distintos membros dessa igreja casa legislativa tem por finalidade a prorrogação dos contratos previstos na lei número 2156 de 2013 que autoriza a contratação emergencial de professores e funcionários da Secretaria Municipal de Educação e Cultura quando a referida lei foi aprovada considerava-se o fato da proximidade de concurso público municipal sendo assim os contratos seriam substituídos por nomeações como o concurso ainda está em fase de levantamentos e necessidades pois abrangerá todas as secretarias essa demora faz com que essa lei tenha que ser prorrogada e com isso teremos que prorrogar os contratos já existentes além do mais apontamos ações pedagógicas em função de que a troca de profissionais da educação sempre causa prejuízo aos alunos se os contratos não forem prorrogados a demanda de atendimento para o projeto verão na educação infantil fica prejudicada até que todo o processo do concurso se efetive assim como a liberação de férias dos servidores efetivos que já possuem um período aquisitivo vencido a prorrogação por 10 meses até junho de 2014 é para que não haja substituição de profissionais até que comecem a serem chamados os novos concursados pois o processo do concurso e sua finalização podem demorar mais do que se espera sendo que tínhamos para o momento e como necessitamos celeridade no processo solicitamos urgência e urgentíssima a apreciação e votação desse projeto e aproveitamos a oportunidade para colocarmos a inteiro dispor para maiores esclarecimentos Luciano Pinto da Silva prefeito está lido senhor presidente como esse é um projeto mais um projeto de urgente e urgentíssima coloca o referido projeto em discussão a palavra vereadora Nora que tem um conhecimento que já foi secretária da educação pode dar mais algum esclarecimento do projeto é um projeto senhor presidente colegas vereadores vereadoras pessoas que aqui nos assistem é um projeto que realmente é necessário que para atender as famílias principalmente as mães trabalhadoras mas eu gostaria o Júcio Leis já foi embora o secretário eu gostaria de dizer que o concurso público ele já deveria ter vindo para esta casa o projeto do concurso público eu lembro lá no início do ano lá por maio junho não lembro bem mas por essa data eu disse secretário secretário Giovanni vocês tem que trazer o projeto do concurso porque nós lá em março nós vamos ter problemas de contratação nós já estamos no limite não deu outra mas como até o Gereco mexeu comigo mas isso está light hoje não é light é responsabilidade se a gente fosse realmente fazer o pé da letra como a lei o regimento permite nós não votaríamos hoje mas pela responsabilidade que temos que as crianças vão ser prejudicadas as famílias vão ser prejudicadas que eu peço que esse projeto também a gente possa votar hoje porque é muito necessário mas eu quero deixar claro para a comunidade de Arroio do Sal que nós não podemos mais ter essa quantidade enorme de contratos que temos tem que ser concursados que aqui coloca uma justificativa que as crianças serão prejudicadas muito mais são os contratos que hoje nós temos amanhã não teremos mais não há uma continuidade do trabalho então essa justificativa também serve para o concurso não só para o projeto verão eu gostaria que esse projeto fosse a votação com esta ressalva que venha logo o concurso o projeto para esta casa que já está atrasadíssimo a gente pede com urgência urgentíssima que o projeto esteja aqui mas algum vereador gostaria de discutir o projeto não tendo vereador queira discutir o projeto coloco o projeto em votação os vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados e aprovados por nominado nesta casa mais um idêntico se não é genérico mas é idêntico primeira discussão projeto de lei 088-2013 solicita a assessora Jaqueline que faça a leitura do referido como é que é disso? projeto mas ele é também como é que é? genérico é idêntico não é? ah então é o outro então aí o outro não é o 88 projeto de lei municipal número 088-2013 autoriza o poder executivo municipal conveniar com o poder judiciário do estado do Rio Grande do Sul visando a qualificação e agilização dos processos de execução fiscal do município artigo 1º fica o poder executivo municipal autorizado a conveniar com o poder judiciário do estado do Rio Grande do Sul visando a qualificação e agilização dos processos de execução fiscal do município artigo 2º as despesas decorrentes dessa lei ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias constante no orçamento municipal vigente artigo 3º essa lei entre vigor na data da sua publicação exposição de motivos o projeto de lei anexo visa autorizar o poder executivo a conveniar com o poder judiciário do estado do Rio Grande do Sul para possibilitar a continuidade no trabalho de qualificação e agilização dos processos de execução fiscal de nosso município sendo que tínhamos para o momento e como necessitamos celeridade no processo solicitamos urgência urgentíssima na apreciação e votação deste projeto e aproveitamos a oportunidade para colocar-nos ao inteiro dispor para maiores esclarecimentos Luciano Pinto da Silva prefeito salido senhor presidente coloco o referido projeto de urgente urgentíssima em discussão a vereador gerê ainda tem 3 minutos senhor presidente colegas vereadores comunidade presente no plenário amigos a tv serremal e ouvintes da rádio de Tupancim senhor presidente primeiramente eu quero parabenizar todos os vereadores dessa casa estamos aprovando um projeto de extrema importância para o nosso município na demanda e nas né que acontece agora na entrada do verão obrigado vereadora e já que é outro projeto de extrema importância senhor presidente eu peço que vá a votação essa tarde mais algum vereador gostaria de discutir o projeto não tendo ninguém queira discutir vou perguntar as lideranças vereador ozeias sim vereadora regiane vereador gerê sim vereador credão sim vereadora anora então coloco o referido projeto em votação os vereadores foram favoráveis permaneçam sentados o projeto foi aprovado com unanimidade nessa casa em discussão o projeto de lei 089 do poder executivo solicita a senhora Jaquilina que faça a leitura do referido projeto esse é o genérico não é? não sabe que tinha o genérico projeto de lei municipal número 089 barra 2013 autoriza a contratação por tempo determinado para atender necessidade e excepcional interesse público da secretaria municipal de educação e cultura exposição de motivos o projeto aqui apresentado para competente apreciação dos distintos membros dessa igreja casa legislativa tem por finalidade a contratação emergencial de professores e funcionários tendo em vista a realização do projeto verão na educação infantil referido o projeto visa atendimento das famílias trabalhadoras durante o período de veraneio dezembro janeiro e fevereiro que na sua maioria trabalham no comércio local tendo em vista que somos um município turístico a ser esta a época onde se localizam as maiores demandas apresentando-se como um programa organizado pela secretaria municipal de educação e cultura ciente de seu dever com a efetivação dos direitos de nossas crianças especialmente os de acesso às atividades educativas de esporte lazer e culturais a SMEC visa propiciar um espaço lúcido lúdico diferenciado preocupado não apenas com a oportunização de atividades recreativas mas também com aspectos de formação de valores de nossas crianças englobadas com períodos de férias que requer momentos de muita diversão e entretenimento oportunizando aos pais que busquem uma colocação no mercado de trabalho durante alta temporada desenvolvendo ações de cuidar e educar sendo que tínhamos para o momento e como necessitamos celeridade no processo solicitamos urgência urgentíssima na apreciação e votação deste projeto e aproveitamos da oportunidade para colocar-nos a inteiro dispor para maior esclarecimento Luciano Pinto da Silva Prefeito Municipal Salido Sr. Presidente Coloco o referido projeto em discussão a palavra do vereador José Deuclides vereador queridão do Partido da Solidariedade o vereador tem 13 minutos está desligado vamos dar o microfone para o vereador porque isso aí eu acho que deu o que tinha que dar bateu as caduquinhas Sr. Presidente demais membros da mesa vereador vereadoras pessoas que nos assistem projeto também bastante importante para o nosso município um projeto que envolve educação cultura projeto rotineiro de cada ano quero só responder alguma coisa dentro do projeto da educação e cultura que com certeza que vai sair sem concurso para a área da saúde educação para a área da história não vai resolver nunca porque sempre tem a baixa temporada e a alta temporada chega nessa época vai acontecer as contratações então é por isso que vem os projetos para essa casa e nós vereadores que acompanhamos há mais tempo a casa a gente sabe que sempre vai ter esses projetos não não tem outra maneira tem que ser acabei de falar que nós temos 90% de aumento na cidade nessa época e é onde envolve o trabalho nas pessoas para atender o nosso turista dentro a nossa família que tem que trabalhar os filhos tem que ir para os colégios vamos sim fazer um trabalho acho que agora em 2014 dentro desse projeto para a gente buscar mais recursos para a gente construir mais mais no colégio infantil mais buscar mais recursos com certeza na construção da saúde mas deixo afirmado aqui que sempre vai acontecer essa contratação emergencial seria mais consideração e peço que o projeto também vá a votação mais algum vereador gostaria de discutir o referido do projeto não tendo vereador que ele discutiu o projeto tem é o 0 0 0 089 089 vereador Carlos Dias vereador do PTB vereador também tem três minutos para falar do referido projeto de urgente mas urgentíssima já demorou porque já está urgente senhor presidente demais vereadores e vereadoras comunidade aqui presente nossos ouvintes da nossa rádio comunitária do Pansi senhor presidente estava só vendo aqui são 47,5 52 são 58 contratações para a operação verão da necessidade que tem nosso veraneio o quanto as coisas aumentam eu acho que é muito importante o que me chama um pouco a atenção é é o salário tão baixo professor de educação infantil 882 reais por 20 horas se trabalhar 40 horas que olha não sobra tempo para nada daí vai ganhar 1.600 é baixo mas é a verdade desse nosso país infelizmente educação investe-se quando sobra quando não sobra não se investe mas eu quero seu presidente eu quero deixar aqui os meus parabéns aqui as vereadoras líderes da bancada do PT a Nora e a líder da bancada do PTB a Regiane pela sensibilidade de ter liberado a votação desses seis projetos que chegaram sexta-feira tarde tardezinha não estava em tempo hábil para votação mas sabendo elas da importância que são esses projetos a gente tem que reconhecer isso projeto muito pouco lido porque a gente teve muito pouco tempo para analisar mas a gente sabe que é coisa boa a gente é favorável e quero também parabenizar todos os vereadores de todas as comissões por ter no dia de hoje pouco tempo mas ter feito os pareceres sobre esses projetos seis projetos importantes assim como o nosso jurídico dessa casa que deu uma mão e os nossos assessores eu acho que isso foi muito importante a prova de que essa casa trabalha para o bem-estar do nosso município sempre pensando no bem da nossa comunidade é para isso que fomos eleitos e é para isso que estamos aqui e assim estamos fazendo seria isso o presidente bom mas o governador gostaria de discutir o projeto a palavra do Agut PDP são 19 horas e 24 minutos no município de Arroz de Salmo já o pessoal quer saber o horário em casa enquanto o vereador Agut fala seu presidente os demais membros da mesa os vereadores as vereadoras as pessoas que aqui ainda estão nos prestigiando e nossa parceira Rádio Tupansi as pessoas que estão nos ouvindo em casa só para lembrar vereador Carlos esse projeto falou na educação infantil professor de educação infantil 882 reais com 74 centavos tem aqui mais mais uma crescimo de 33% em cima desses 882 reais então fica um salário não que fique salário bom mas fica um salário mais justo para quem comprovar a documentação exigida pelo então é um projeto importante que nós cobramos sempre porque alguns anos se iniciou eu vejo eu vereador Guti que esse projeto ele ele deveria ter vindo ainda antes então por isso da urgência porque onde está se organizando o nosso município em dezembro as mães já no início de dezembro já precisam dessas vagas porque já começa as empresas já começam a pressionar bom tu vai trabalhar mas eu preciso de ti então eu vejo já deixo aqui antemão para a secretária que de repente vai olhar com carinho de repente nos outros anos tentar iniciar um pouco antes se for possível seria essa as minhas considerações próxima é a vereadora Nora vereadora do PDT PT eu vejo que eu troco o PDT PT PT PDT nem todos os partidos são ruins as pessoas que estão no partido que às vezes são ruins pela sua história ideológica até que é muito próxima ao PT senhor presidente colegas vereadores vereadora eu gostaria de pontuar duas questões aqui a questão salarial infelizmente infelizmente não é vereador Guti um salário razoável uma professora ou professor da educação infantil ganhar mil e oitocentos reais olha é lamentável lamentável para trabalhar quarenta horas quarenta horas e eu gostaria também de salientar a importância deste projeto do projeto verão porque é o momento que as crianças têm menos atenção em casa dado ao fato dos pais ou das mães estarem trabalhando e tem pouco tempo então tem que ser pessoas qualificadas eu não vi talvez me corrijam eu não vi uma movimentação de fazer uma formação para essas pessoas concordo com o vereador Guti chegou tarde tarde muito tarde porque essas quarenta contratações todo este número total que agora eu não consigo fazer conta de cabeça mas é quarenta cinquenta cinquenta e oito cinquenta e oito pessoas têm que passar por uma formação lembra né Nara Simone uma formação para cuidar das crianças quanto menor a criança mais formação é necessária é o olhar que temos que ter para as crianças e isso me preocupa muito o tempo que chegou aqui talvez tenha acontecido se eu estiver errada me corrijam repito e outra questão é interessante a preocupação com razões pedagógicas só que na hora de colocar as crianças da pré escola da magia do aprender da bem me quer para a escola de ensino fundamental não houve preocupação com a formação das crianças e com a sensibilidade das crianças mas na próxima sessão talvez a gente fale um pouco mais sobre essa questão pedagógica em relação ao olhar com as crianças que está deixando a desejar vocês nunca me viram falando da educação aqui na tribuna ou criticando mas estou preocupada está ultrapassando um limite que é a valorização e um olhar para a criança mais algum vereador gostaria de discutir? só para dizer também concordo com a vereadora Nora uma professora ganhar 1800 reais por mês ela que dá a sustentação que dá a criação a educação que vive muito mais tempo com nossos filhos dentro da sala de aula eu acho uma pouca da vergonha o salário de professores entendeu? e eles tem uma responsabilidade muito grande com nossos filhos e com a educação desde os médicos ninguém é médico ninguém passa para ser médico ou doutor não passa pelo professor ali começa tudo então eu acho que os governos federais governos estaduais governos municipais deveriam sim ter uma proposta ou estudar uma forma de ajudar essa classe que é uma classe que trabalha com amor professor faculdade de criança não é mole educar os nossos filhos não é só mole na escola então eu acho que deveria ter uma preocupação muito grande que aí é o princípio de uma educação melhor começa pelos professores sendo bem qualificado e bem pago no Brasil afora coloco o referido projeto em votação os vereadores foram favoráveis permaneçam sentados ah tem que perguntar para os líderes esqueço da vida vereadora Regiane concorda né vereadora Nora vereadora Gerê queridão sim e o Zé então coloco o referido projeto em votação o vereador se for favorável permaneça sentado o projeto foi aprovado por novidade nessa casa quero dizer que todos os projetos tem os pareceres jurídicos tem um impacto financeiro não está capenga e não está faltando nenhuma perninha deles então está colocando em votação porque o projeto está cumprindo o regimento dessa casa se tivesse algum vereador que não gostasse de votação o projeto não ia votação em discussão e votação pedido de informação número 03 barra 2003 do vereador Diego Freitas vereador petisco vice-presidente vereadora assessora passa a leitura do referido pedido de informação pedido de informações número 03 barra 2013 arroio do sal 14 de novembro de 2013 excelentíssimo senhor Vladimir Rocha presidente da câmara municipal de vereadores senhor presidente o vereador Diego Freitas de quadros pertencente ao bancado do PT neste legislativo em conformidade com o artigo 197 parágrafo 1º do regimento interno combinado com o artigo 234 e seus respectivos parágrafos vem muito respeitosamente solicitar informações ao senhor prefeito de acordo com o prazo concedido pelo artigo 60 inciso 14 da lei orgânica respeito do veículo Fiat Uno de cor branca placas BBE 0029 barra PR conforme segue 1. o veículo acima em uso pelo poder executivo alocado ou integrante da frota municipal 1.1 caso alocado favor informar o valor mensal da alocação bem o nome da empresa alocatária 1.2 pedindo informação e pedindo de providência poucos tempos atrás ele disse que nessa casa que não pedia nada nem providência de informação ele ia direto na prefeitura mas atendiam ele sim senhor presidente demais membros da mesa e plateia nos assiste primeiramente eu venho aqui colocar que pedido de providência realmente nunca vou pedir até porque eu sou um cara de palavra não volta até o que eu digo no centro de providência não tem providência não tem providência acha inato com gentileza e segundo passo acho assim se nós temos um veículo que não ou foi locado ou se tem algum logo que está nos ajudando acho que é boa a população saber não interessa de onde vem acho que tudo que é recurso que vem para o município é importante que a população saiba de onde está vindo então esse Uno ele está sendo utilizado pelo Padilha, eu acho muito importante porque nesse estava realmente só que chama atenção, veículo que não está adesivado, com placas de fora então seria esse meu pedido sendo que não sou realmente de fazer pedidos só que eu acredito que pedidos tem que ser feitos quando necessários e eu acho que é o primeiro que eu faço até, eu acho que é por isso que a preocupação do nosso membro vereador e presidente, mas presidente conforme eu falei aqui realmente, pedido de não, de providência eu não pedirei, eu acho que aqui cada secretário tem a sua função e eu respeito a função deles, se vamos fazer ou não, fica a critério vereador também tem três minutos para discutir o pedido de informação do vereador Diego senhor presidente, colegas vereadores comunidade presente do plenário amigos da TV Sermar, eu vim da rádio Tupancim já que os vereadores reclamam muito da pedida de informação, que demora muito para vir já vai dar a informação a tribuna já, já para esclarecer esse fato do carro essa aí foi uma conquista do prefeito municipal onde conseguimos vários carros né, com a receita federal aonde, com esse ônibus o colega Diego tem razão mesmo, tem que estar certo o pedido mas com certeza já temos a informação que já vai ser resolvido tá eles estavam com o motor quebrado né por isso ficou muito tempo na garagem já faz bastante tempo que ganhamos esses carros faz até um ano e meio por aí né então já vai ser encaminhado junto ao Detran já vai ser resolvido mas então é mais uma conquista daqueles carros junto com a receita que veio vários carros para o nosso município através do nosso prefeito municipal Luciano Pinto mas muito obrigado pela pelo interesse do novo vereador e vamos colocar a casa em ordem obrigado ah vereador, queridão o vereador também tem 3 minutos para discutir o pedido de informação senhor presidente demais membros da mesa vereadores, vereadoras quero sou favorável sim o pedido de informação do vereador Diego mas vou discordar com o pedido dele discutindo o pedido eu sou conhecedor desse caso aí há dois anos e pouco isso é uns carros que foi ganho da receita federal que foram presos ficam presos se não me falem a memória esse pedido já seria antes de o Luciano Pinto assumir o seu governo foi iniciado algum trabalho pedindo alguns carros desses mas eu também discordo com o prefeito pedido foi colocado a ponto que foi pedido pelo pelo Fernando meu compadre é o vereador deve visitar o parque da garagem ver os carros que tem lá dentro é o dever do vereador também esse carro faz dois anos e meio que está ali eu não posso te garantir que se esse carro está transitando mas esse carro tem um no branco Fiat branco lá há dois anos e meio assim como veio uma Kombi veio um aparati veio Santana uns já foram até para o leilão eu acho que o vereador tem que conhecer um pouquinho melhor o parque de máquina o parque de onde para não precisa fazer esse pedido acho que tem que ir lá e como tu consegue os teus pedidos de providência tu vai lá e pede também as tuas informações eu sempre visitei parque de máquina sempre fui com um colega vereador junto hoje tivemos nos leilões agora faz uns 30 dias estava lá eu, o vereador Guth o gerê até eu não estava porque estava com outro trabalho e é o dever do vereador participar ver onde é que está inclusive o parque de máquinas está muito bonito está bem máquina nova e capricho ali dentro está limpo está bonito seria a minha colocação mais algum vereador gostaria de escudir o pedido de informação não tendo o vereador coloco o referido o pedido de informação do vereador Diego em votação os vereadores foram favoráveis permaneçam sentados o pedido de informação foi aprovado por unanimidade nesta casa em discussão e votação o projeto de indicação 03 barra 2003 do vereador Jeremia vereador Jere fala vereadora assessora quem sabe indicação número 03 barra 2013 arroio do sal 25 de novembro de 2013 excelentíssimo senhor Luciano Pinto da Silva prefeito municipal senhor prefeito estou submetendo para apreciação e aprovação do plenário nos termos do artigo 194 do regimento interno desta casa legislativa a presente indicação sugerindo ao senhor prefeito municipal para que sejam implantados brinquedos permanentes na praça em frente à igreja da Assembleia de Deus e que seja colocado goleiras no campinho da praia azul justificativa a presente indicação busca implementar uma área de lazer para crianças e adolescentes na localidade da praia azul pois neste balneário os moradores vêm se queixando que as crianças não tem lugar onde possam brincar e também vem contemplar os veranistas que vêm para a alta temporada anexo assinado Jeremia Sheffer Teixeira PDT salito senhor presidente tem umas tem uns baixos assinados tem uma lista com 200 e pouca assinatura tem uma lista de assinados sim tem tem um baixo assinado os moradores da comunidade da praia azul e daquela lá da rondinha tem mais 100 assinaturas né Jerem coloco o referido projeto de indicação algum vereador gostaria de discutir não tendo ninguém queira discutir coloco o referido projeto em votação os vereadores se for favor permaneçam sentados projeto de indicação foi aprovado por unanimidade nesta casa em discussão e votação pedido de indicação projeto de indicação do vereador Vladimir Rocha vereador Teia não sei o que eles botam o Vladimir Rocha ninguém conhece só lá no foro que eles me conhecem o Vladimir Rocha ou eles botam o vulgo Teia é isso aí coloco o referido já a indicação e discussão indicação número 006 barra 2013 arroio de sal 25 de novembro 2013 excelentíssimo senhor Luciano Pinto da Silva prefeito municipal senhor prefeito estou submetendo para apreciação e aprovação do plenário nos termos do artigo 194 do regimento interno desta casa legislativa a presente indicação sugerindo ao senhor prefeito municipal para que seja feito um estudo em relação aos taxistas de nosso município para que possa haver um reajuste na tarifa cobrada no taxímetro dos mesmos justificativa a presente indicação tem como objetivo trazer para a classe dos taxistas a padronização dos valores cobrados em nosso litoral visando que em nosso município o valor do taxímetro está na faixa de 13,70 considerando um valor baixo se comparado aos demais municípios litorâneos no município de Torres e Cabão da Canoa o valor está na faixa de 4,50 por quilômetro rodado na bandeira 1 e 2 com essa indicação visamos amparar estes profissionais certos de vossas especiais intenções manifestos de elevada estima e consideração salido senhor presidente então com a palavra vereador Teia autor do pedido de indicação bom esse projeto de indicação que o prefeito quiser é um pedido dos taxistas que há muitos anos eles não tem reajuste nas tarifas deles então nada mais que justo o prefeito municipal mandar um projeto de lei para esta casa com reajuste aos taxistas é comparando o mesmo preço de torres o mesmo preço de Capão da Canoa de terra de areia que arroz do sal ficou com 3 e pouco 6 e 4 4 e 10 é pouquíssimo mas para eles faz a diferença então eu gostaria que o prefeito municipal mandasse até o final do ano um projeto de lei que aumentasse a tarifa dos taxistas que é uma classe também que trabalha que precisa de ganhar o seu ganha pão entendeu gasolina subiu pneu subiu manutenção do carro subiu e a tarifa de táxi faz tempo que não aumenta passagem de ônibus subiu tudo subiu entendeu então eu não acho mais justo por menos ser comparado com menos de torres de Capão da Canoa é um meio comum de ajudar estou fazendo a minha parte se o prefeito quiser mandar o projeto que cabe ao prefeito municipal mandar mas tenho certeza absoluta que se os taxistas agora fazerem uma reunião e o prefeito vai mandar o reajuste dentro do padrão do município de Arroiçal acho que vai dar certo vamos torcer de presente de Natal aos taxistas no final do ano coloco o referido projeto de indicação em votação os vereadores foram favoráveis permanecem sentados o projeto foi aprovado por unanimidade dessa casa fim da hora do dia passamos ao espaço de liderança vou pedir ao vice-presidente dessa casa que assume os trabalhos da presidência da Câmara de Vereadores que eu vou virar num gato vou à casa com dor de cabeça a próxima vereadora escrita é a vereadora Vera Regiane do PTB abre mão do seu espaço então o próximo vereador escrita é o vereador José Deuclides Nunes da Silveira do Solidariedade expõe de sete minutos senhor presidente senhor presidente ninguém mais membro da mesa vereadores vereadora pessoas que nos assistem presente aqui funcionários presidente de partido é minha filha Camila está aqui também assistindo a sessão obrigado minha filha vou entrar aqui no assunto do da luz no parque piquenique onde o vereador Diego colocou que está resolvido a luz vai ser resolvido eu até queria saber assim qual seria a quantidade seria 500 metros 1.000 metros se já existe o projeto você daria parte para o vereador me citar para ver eu tenho conhecimento da área para ver até onde é que vai essa rede primeiramente eu venho passar aqui que tudo depende do executivo se ele aceitar toda aquela área pública vai ser atendida a CEE declarou parceira em colocar a rede na área pública mas existe um problema sério ali porque ali tem uma área que tem tem uma mata ela tem eucalipto ela tem arueira ela tem eu conheço a área e qual o meio legal assim para resolver esse problema rápido e demais eu quero ver como vai ser resolvido colocando a rede central para fazer a distribuição naquelas casas e quero também já pode ser da parte pode falar que eu já quero que você dê a parte para nós ir resolvendo até porque é o seguinte já a parte da CEE se tu me conseguisse assinar tudo prefeito aceitando a colocação da rede lá dentro eu te dou garantia que vai ser feito sim todos os moradores daquela região onde é de interesse público eu não consigo pegar assinatura do prefeito que isso aí é o dever dele do secretário também é sábado eu cheguei até na casa de um amigo meu que eu fui lá para falar com ele para ele trabalhar no CTG na tarde para ver se ele poderia trabalhar no baile é aquele moço que tem uma pizzaria é garçom ali no dimmer deparei com um negócio lá uma rede assim em cima de uma rua ela deve ter uma rede assim seria da da praça piquenique passa pelo lado do calipau deve dar em torno de uns 300, 400 metros de fio um emendadinho no outro não sei até qual foi a casa para ligar e aí quem é que resolve aquele problema lá da CEE porque vai ser ligada a luz lá eu acho que a CEE tem um compromisso muito grande com aquele caso lá não só o prefeito a CEE é que tem um compromisso maior porque teve gerentes e gerente que liberaram as caixinhas lá com a caixa ligada hoje o prefeito é que tem que organizar o prefeito é que tem que fazer a rua tem que dar assinatura aqueles funcionários que ligaram aquelas caixinhas de luz lá foi ilegal foi o agora não vou te dizer a parte que aí vai me acabar o tempo não também não estou te culpando porque é uma coisa que faz muito tempo não era nem funcionário da CEE também não vou citar o nome aqui porque são profissionais eles cumprem ordem hoje quem tem que resolver é o município só porque o órgão maior que errou a CEE os grandes gerentes que trabalhavam aqui eles tiveram muita sorte de não morrer uma família ali ou duas ou dez que sobrasse um da família a indenização acho que era pouco para da CEE para acabar com eles porque a CEE é um órgão que exige exige mas quando a gente precisa fizemos há poucos dias que um pedido de providência para uma família que está esperando há cinco horas na rondinha e não estou pedindo para que seja instalado rabicho lá que coloque um vão da rede não, não pode porque o loteador é o responsável ali, ali o loteador não é responsável quando botaram ali olha é brincadeira não joga assim para cima das costas do vereador o nosso trabalho na FZM bem feito agora tem coisa muito errada isso aí eu não posso eu acho meio bravo eles ligarem a luz naquelas casinhas lá liga essa e o fio passa por cima da outra que não tem não é assim eu até fico com vergonha para dizer que eles vão liberar para liberar tem que ter uma rua traçada demarcada legal no mapa o prefeito está buscando a opção buscando uma área já foi discutido para colocar as pessoas num bairro decente aquele caso mais um minuto depois que dá o toque vou concluir dentro do meu espaço aquela instalação que foi feita por último agora que eu me deparei com aqueles fios tem que mandar a fiscalização lá e eu vou falar com o prefeito hoje de noite que está em Porto Alegre para nós resolver aquilo lá porque eu passo ali meus amigos passam ali e eu não quero o mal das pessoas eu quero que seja resolvida uma coisa legal sobre isso aí seria minha colocação muito obrigado próximo vereador escrito vereador Edmilson PDT também dispõe de sete minutos senhor presidente os demais membros da mesa os vereadores as vereadoras a nossa parceira Rádio Tupanci que nessa hora já não está mais nos transmitindo a sessão TV Serra Mar e as pessoas que aqui estão nos prestigiando quero deixar aqui os meus votos o Magno passou que ainda está transmitindo a Tupanci muito bom obrigado os votos de condolência para os familiares do seu Nelson que nos deixou nessa madrugada e foi foi velado na capela lá de Rondinha onde o pessoal estava muito muito abatido lá estive lá no meio dia foi feita uma homenagem muito bonita lá o pessoal fez uma tocaram lá uma como é que se diz hein vereador um terno de reis obrigado vereadora tu que é da pessoa que tem essa cultura na família então um terno de reis em despedida em homenagem ao seu Nelson lá que gostava muito tocava participava com um grupo grande lá que eu não vou citar o nome de todos aqui mas entre o seu Zé Vargas o tio Chico pessoas o Nezinho pessoas né lá o o pai do Toninho né o nosso secretário de saúde o seu Dedé fizeram uma homenagem muito bonita lá então deixo aí despesas-me a toda a família falar um pouquinho do evento do CTG ali do Euclides né peço desculpa por não ter participado lá do evento né eu tava meio enrolado com a minha gurizada mas peço desculpa passei ali só no domingo mas segundo o que me passaram tava muito muito bonito o evento né e e pra brilhantar o evento né foi resgatado aí né aquelas aquelas pessoas né que há muitos anos né participaram e que hoje tava meio meio afastada pelo pelo uma pelo uma situação ou outra mas que a a atual né patronagem tá procurando a resgatar isso e homenagear homenageando né algumas pessoas então parabenizo né você é da parte velho você é da parte pode vir além dessa programação buscando a a nossa cultura edição do CTG nós fizemos um baile sábado no CTG e tinha mais ou menos mil pessoas pelo movimento que nós vendemos na copa foi muito grande com certeza que não tem um lucro muito bom para o CTG que é uma casa que merece porque sempre a gente tá fazendo cedo mais um minuto é vou prolongar um pouquinho a gente sempre tá cedendo pra aquelas entidades que não tem é às vezes um fundo pra fazer uma reunião pra buscar é uma ajuda pra um bingo para uma pessoa que tá precisando então ali a gente também tem despesa e às vezes a gente doa pra aquelas famílias pra buscar um recurso muito obrigado pela parte tu tem mais um minuto muito muito importante muito importante isso porque né muitas entidades não tem né uma uma um salão próprio né uma sede então o CTG é onde acontece né muitas muitas festividades muitas promoções aí também né o município usa bastante né ali fica próximo parque junto com parques de eventos né então o município também usa bastante aí o CTG né seria essa as minhas considerações quero deixar então pra todos ali pra todas aquelas pessoas que que comandaram o Euclides que fizeram parte da organização né eu não tenho o nome de todos aqui mas sei que o Matheus nosso secretário de turismo a Zetinha né a Daniela o Anderson o pessoal ali né o Padilha o pessoal que trabalhou junto pegou junto ali pra que acontecesse né esse esse evento então deixo parabéns pra todos aí falar um pouquinho né da da nossa secretaria de obras né o Elias assim né que foi solucionado aí o contrato como empresa né de da limpeza né já o contrato pra pra pôr né depositar os entulhos né que hoje é a única empresa licenciada que nós temos é o TEL Entulho então já fez né já fez a limpeza praticamente de todo o município né hoje já já se vê né o município né com outros olhos como como fica feio né os entulhos no meio das avenidas e trancando tudo só pra encerrar aqui eu quero deixar aqui a vereadora comentou no salário né dos dos nossos servidores na área da educação eu vejo vereadora que não é né um salário que nós queríamos que 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 as pessoas né tivessem recebendo mas eu vejo que a senhora comentou mil e oitocentos reais não passa de dois mil reais né e o nosso estado só pra lembrar os servidores do estado não ganham isso só pra deixar uma reflexão né pras pessoas que estão nos ouvindo o nosso município é preocupado com o piso dos professores quanto o estado ainda né não pagou mas quem sabe né eleição tá vindo aí quem sabe aí pro próximo ano os servidores da área da educação né vão ter seu reajuste seu salário que é pra seriam as minhas considerações próximo vereador escrita vereadora nora machado quindio afuso do PT também dispõe de sete minutos senhor presidente colegas vereadores vereadora e a comunidade que aqui ainda permanece nos assistindo uma sessão longa né eu gostaria de iniciar pegando um pouco do gancho da fala do nosso nobre vereador Guth o PDT vereador está compondo conosco junto com o PT no governo do estado eu não consigo compreender eu não consigo compreender espera um minutinho até vou te dar eu não discordo eu acho que só que eu não vejo hoje eu não vejo hoje eu votando no PT no governo do estado eu não vejo essa é a minha posição não é a posição do partido nós estamos defendendo o rumo dos nossos companheiros e nem dos nossos partidos eu quero deixar claro que independente do teu voto ou não hoje somos governo aliados com o PTB com o PDT com o PT que muito nos honra porque fazem toda uma composição trabalhista e eu aproveitando isso dizer que foi em dois anos a reposição salarial para o magistério foi de um número significativo de um valor significativo que há governos anteriores que não concederam mas voltando a questão de estarmos alinhados é uma pena que não estamos alinhados aqui em Arroio do Sal mas hoje o prefeito teve que nos engolir num ato extremamente importante que foi o primeiro contrato de regime diferenciado em Arroio do Sal e Torres que é água para toda a extensão da nossa cidade e isso eu estava lá presenciando junto com o prefeito Luciano junto com a prefeita Nílvia e a vereadora Lu só que eu não fui convidada pelo prefeito Luciano é claro né que dá pra ver quem tem um pouquinho de consciência percebe que a raiva não é nossa vem do outro lado nós procuramos trabalhar com uma política republicana com uma atitude republicana tanto é que nós ajudamos a construir fala do presidente do Tarcísio Zirman que nós estávamos juntos nesta construção né Diego estávamos juntos e se tu quiser uma parte pra falar fica à vontade vereador acho até porque eu acho que deixamos bem claro que falaram que nós teríamos trancado a água só que na verdade a nossa situação ali era referente a uma situação na qual a gente previa que no futuro ia trancar então a gente estava só se prevendo daquilo que poderia acontecer se for resolvido muito bem acho que a roda de sal merece a água são todos a favor vereador isso é responsabilidade é alertar o nosso executivo pra que as coisas aconteçam corretamente só que a gente é mal interpretado mas não tem problema foi um ato extremamente importante 13 milhões de reais que vai ser investido entre Torres e Arroio do Sal isso nos orgulha muito e vou transmitir um pouquinho da fala do nosso prefeito Luciano neste ato ele diz o seguinte inclusive o vereador Guti ele falou ao contrário do que o senhor está falando ele se colocou muito a favor de dar continuidade a essa aliança não vou lhe dar parte que agora eu tenho um pouquinho de tempo na outra o senhor fala ele falou o seguinte que nunca nunca Arroio do Sal de governo nenhum recebeu tanto recurso de um governo como este a fala do nosso prefeito Luciano Pinto da Silva e gostaria de dizer que eu agradeço o convite do presidente Tarcísio Zirma pelo reconhecimento do nosso empenho do nosso trabalho assim como Osvaldo superintendente da Corsã que também nos convidou para estar lá neste ato e fomos eu nunca falto as reuniões das comissões por a importância que dou mas achei importante estar lá para registrar este momento tão importante gostaria também de falar um pouquinho das áreas da área da ocupação lá do piquenique é engraçado houve um incentivo para que viesse houve um tapar os olhos para estas pessoas se instalarem neste espaço e agora na hora de resolver é um jogo de empurra eu peço um pouquinho mais senhor presidente nós estivemos sim falando com o diretor Guilherme Barbosa lá da CE junto com o nosso vereador Diego que também é da CE para ver o que realmente estava acontecendo porque é um jogo de empurra e lá nós vimos que há possibilidade sim de resolver o problema desde que esta área seja considerada uma área de interesse social que nós vamos ter logo em seguida uma audiência pública que logo também estaremos convidando para esclarecer a população de Arroio do Sal o quanto nós podemos fazer mas a gente não precisa estar fazendo propaganda que nem disse o vereador cadê as emendas do PT então eu só quero dizer que só vou falar de uma emenda do deputado senador Paim de 246.850 reais que estão usando para o asfalto e também na próxima eu quero falar a minha opinião sobre emenda parlamentar que vem dar um encontro com o deputado federal Marcon infelizmente nosso tempo é tão curtinho que não vai não há possibilidade da gente falar sobre isso muito obrigada obrigada por todos que estão aqui firmemente